Então, aqui, quem nunca participou do Zoom, nenhuma vez, fique tranquilo, fique tranquilo que a gente vai ajudando a gente a caminhar aqui dentro, tá? Então, como aqui é aula, é a primeira categoria bônus aqui do nosso curso, né? Para quem adquiriu o MDF, o nosso módulo das dores físicas. E também para quem adquiriu o módulo das dores emocionais. Hoje é uma consultoria extra bônus, porque o bônus, na verdade, começa na próxima semana. Começa no dia 12, o bônus de verdade. Esse aqui é um extra bônus. É algo além, o além que a gente está fazendo. E lembrando, para quem depois estiver acompanhando a gente no YouTube, as inscrições estão abertas, né? E vão até o dia, vão até sexta-feira. Sexta-feira, mais conhecido como dia 8, né? Sexta-feira é dia 8 de outubro. Então, até dia 8 de outubro, as vagas estão abertas e o link está aqui na descrição, aqui abaixo. Legal. Então, quem já conhece aqui o Zoom, tem como você, dentro das ferramentinhas que tem aí embaixo, você levantar a mãozinha sua, né? Quem levantar a mãozinha quer dizer que quer fazer pergunta para mim, tá? Então, eu vou pedir, quem quer fazer pergunta, clica na mãozinha, aí a mãozinha vai ficar levantada. E eu vou seguindo aqui na ordem que vai aparecendo na minha tela, tá? Quem não sabe mexer, fica tranquilo, fica tranquila. Depois, é só levantar o dedinho assim, ó, que aí eu abro para fazer a pergunta, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui na minha ordem, né? Na minha tela, tá aparecendo primeiro a Eneida. Oi, Eneida, boa noite, tudo bem? Abre o seu microfone, Eneida. Boa noite, professor. Oi, que legal ter você aqui. De onde você fala, Eneida? Eu sou de Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul. Que legal. O que você traz para nós hoje? O meu motivo de ter feito, fazer esse curso, foi tentar auxiliar o meu marido que tem muitas dores na lombar. E eu também tenho dores bastante na coluna, então eu achei uma coisa assim interessante, que seria para ajudar a nós e também poderia ajudar outras pessoas. E você chegou a aplicar no seu marido, chegou a aplicar em você, teve resultado? Sim, já fiz a aplicação, já fiz duas aplicações no meu marido e uma em mim. E aí, quais foram os resultados? As dores do meu marido já aliviaram um pouco na região da lombar. Eu já senti uma boa melhora. Você teria uma pergunta específica para fazer para a gente? Não, no momento não. Tá bom. Então, assim que surja uma pergunta, vai fazendo perguntinha para a gente. Então, a dor na lombar, deixa eu só abaixar a sua mãozinha aqui. Ai, ai, agora... Aqui, acho que consegui abaixar a mãozinha para mim me organizar. Então, a dor na lombar, muitas das vezes, daquilo que a gente observa, são dores provocadas por questões emocionais. Dentro do meu campo de batalha, Roberto, você até fala tanto de campo de batalha, mas o que é esse negócio de campo de batalha? O campo de batalha é quando minha cliente, né? Ou meu cliente chega, tira o sapato e coloca o pezinho assim na minha cara. Este é o meu campo de batalha. É o meu momento que eu me sinto mais confortável no meu dia, é quando o cliente tira o calçado dele, eu começo a conversar com ele, começo a tocar, fazer a massagem, e aí eu vou descobrindo, ao longo da conversa, os núcleos emocionais que estão causando a dor. E aí a gente faz toda aquela movimentação que eu ensinei para vocês na maratona, aplicar os cinco elementos, estudar o cliente, e aí a gente consegue fazer a compensação energética. Fazendo a compensação energética e trabalhando especificamente o ponto, né? No caso da coluna, tá? No caso da coluna, é toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui. Olha o apalpador que eu vou mandar para vocês, tá? Legal. E aí, todas vocês e todos vocês que adquiriram o curso, ó, interessante, vocês que adquiriram o curso até hoje, né? Hoje, terça-feira, a gente está estendendo o prêmio do apalpador e do mapa. A gente fez isso porque ontem, né? Deu uma grande queda na internet. Então, quem está adquirindo hoje? Hoje que eu digo, terça-feira, dia 5 de outubro, está ganhando o apalpador e o mapa. Então, trabalhando o ponto da coluna, né? Toda a área da coluna e também trabalhando, conversando com o seu cliente, descobrindo onde é o núcleo gerador da dor, aí a gente consegue fazer a compensação e o cliente melhora. Faz sentido para você, Neila? Faz, faz sentido, sim. Pouquinho ou montão? Pouquinho ou montão? Um montão. Está vendo? Então, é assim que eu quero... Um instante só, a gente vai seguir pela ordem e vou chamar um de cada vez para fazer pergunta. Então, quando a gente começa a estudar o cliente, descobrir o núcleo da dor, é fantástico, porque a gente consegue trazer um grande alívio para o nosso cliente. Está bom? Sim. Eu vou passar agora para outra colega e depois a gente retoma com você também. Deixa eu passar um pouquinho. Obrigada. Obrigado. Ó, um recadinho para vocês, que eu estou muito feliz com muita coisa que está acontecendo e hoje eu estou... Nós estamos numa nova casa, né? Numa nova casa. Nós mudamos hoje para esse novo endereço aqui em Sorocaba. Estamos muito felizes, né? É um local melhor para a gente desenvolver o nosso trabalho. Tem um escritório aqui, todo meu aqui. A casa está bem dividida, está muito legal. E é para vocês esta comodidade e mais fácil da gente fazer aula para vocês. Eu vou passar agora a palavra para a Maria Cidelene. Abre o seu microfone, Maria, por gentileza. Boa noite. Na verdade, o Zoom é da minha filha, tá? Porque eu estou no computador dela. Oi, boa noite, professor. Um instante só. Agora é a Maria Cid... Como é o seu nome que você falou? Como é que eu faço? É só? Deixa eu... Já está ligado. Qual é o seu nome? Vivian Oliveira. Eu vou trocar aqui. Vivian Oliveira. Tá bom. Vivian Oliveira, tá? Eu... O local que estiver vindo ruído para mim, eu vou lutando, tá? O barulho da casa ou alguém falando na casa, eu preciso multar se não atrapalhar a aula. Então, Vivian, você fala de qual cidade? Eu sou de Valinhos, interior de São Paulo. Valinhos, São Paulo. Seja bem-vinda. Você adquiriu o MAD e o MDF? Qual curso você adquiriu? O primeiro, depois vou adquirir o segundo. Vou um de cada vez. Legal. O MAD, né? O primeiro é o MAD, não é isso? Aí eu estava falando... Pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Eu estava falando com a Maria Cid... Isso. É que a Malu Cinegalli é minha filha. É que eu entrei no Zoom do computador dela. Ah, tá. Então, depois eu volto lá com a Maria Cidelene, que eu ia falar com ela e você entrou. Ai, desculpa. Eu achei que você estava tentando falar o... Não, não. Tudo bem. Depois eu volto com a Maria Cidelene. Vamos continuar com você. Então, você que está como Malu, é a Vivian. Isso. Isso. Então, vamos lá. Você é de Valinhos, daqui de São Paulo. Isso. E qual é a sua pergunta? Não, na verdade, eu estou começando agora. Eu ainda não tenho pergunta. Vou ouvir. Sou ouvinte, por enquanto. Veja muito bem. Ok? A gente vai procurar dar a palavra para todo mundo. Ok. Então, agora eu vou voltar lá com a Maria Cidelene, né? Oi, Maria. Oi, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual é a sua pergunta? Ai, professor. Olha, primeiro eu estou feliz por estar aqui. Foi uma coisa que eu decidi, assim, de última hora na maratona. Eu estava querendo me encontrar em alguma coisa. E fiquei pensando. Aí eu pensei em fazer podologia. E depois eu assisti a maratona. Eu falei, eu vou começar por aqui. Sim. E estou feliz. Eu acho que eu me encontrei. Eu estou se sentindo muito bem. E, assim, o meu namorado, ele sente dores muito fortes no pescoço, aqui na região da cervical, sabe? Em cima. Isso. Inclusive, na sua aula prática, lá na maratona, eu peguei ele de cobaia, né? De cobaia é bom. Tudo que o senhor falava, fazia as perguntas, eu fazia para ele. E as respostas coincidiam, sabe? E eu achei legal. Ele relaxou, ele cochilou, ele se sentiu bem, doía para caramba. Só que eu tenho medo de eu não conseguir achar os pontinhos ali. Eu acho um pouco meio complicado. É normal. Sabe onde você vai aprender essas coisas, Maria? Sabe onde ou não? Então, com você, claro, né? Sabe onde? Aqui, ó. É no campo de matada. No campo de matada. Então, você fez a massagem no seu namorado, deu a cortesia para ele. Quem assistiu a aula que eu fiz ontem, segunda-feira, sobre cortesias? Quem assistiu? Levanta o dedinho assim. Onde eu assisti? Onde eu assisti no YouTube. Quem gostou da aula? Poxa, eu perdi! Não, a aula foi ontem. A aula foi ontem, segunda-feira, ao vivo. Está gravada. Perdi. Foi ontem, eu vou procurar. Essa aula no YouTube é uma aula que eu ensino vocês a captar clientes. E como a gente capta clientes? É dando cortesias. Foi assim que eu comecei. Foi a minha estratégia lá atrás que deu certo. Aí, dando cortesias, eu fui procurando clientes. Minha carteira de clientes ficou grande. Estava super legal, super bacana. As pessoas falavam que eu tinha jeito para ser professor. E eu falei, ah, é o professor? Não. Aí, até que eu me convenci. Tanta gente fala que para eu ser professor, me convenci. Comecei a dar aula. E aí, eu me transformei num professor de reflexologia. De tantas pessoas falarem daquilo que eu fazia, do jeito que eu fazia. É que do jeito que o senhor faz, o senhor faz diferente. Eu já fui no terapeuta XYZ. É legal a massagem que ele ou ela faz. Mas o jeito que o senhor faz é diferente. O senhor vai fazendo, vai conversando com a gente. Vai explicando o ponto. Vai conversando, dando ideias. O senhor tem umas conversas diferentes. O senhor poderia dar aula. Então, até que eu me convenci. Me convenci. Uma dica que eu dou para você, Maria. Para você, eu não vou dizer perder o medo de trabalhar. É para você adquirir confiança. Para você, sabe, bater no peito. Falar assim, eu sei fazer. Eu sei fazer. Posso não saber o tanto que o professor sabe hoje. Mas se eu me esforçar, eu vou saber o tanto que ele sabe. E quem sabe saber até mais do que ele. Aí já fica um pouquinho mais complicado. Saber mais que o professor sabe. Mas eu tenho muita vontade de aprender. E eu vou aprender. Isso. Então, está na mão. Literalmente na mão. E no interesse de cada um. De cada uma de vocês. A jornada é você que vai escrever a sua jornada. O quanto você se empenhar. Você e todas vocês. E todos vocês que estão aqui. É o quanto vocês vão evoluir. Então, você... Legal. Você fez a massagem do seu namorado. Ele melhorou da dor? Então, doutor. Aquele sente dores muito intensa. E assim, já vem de muito tempo. Estresse, correria. E aí é complicado. Uma vez só. Fazer um milagre. Mas ele relaxou. Ele disse que era uma maravilha. Eu falei assim para ele. Que é só 20 minutos em cada pé. Que é 40 minutos. Ele falou, ah, mas é pouco. Tem que ficar aqui umas duas horas. Eu falei, não. Aí não pode. Você viu? Quer dizer que você leva a gente. Você está na profissão certa. Você fez. Se ele gostou. Ele não falou que gostou. Só porque ele é seu namorado. Ele não falou que gostou. Não, ele não fala nada para agradar. Ele é sincero, sabe? Ele não agrada a ninguém, não. Ele é sincero. À medida que você for fazendo a massagem em outras pessoas, você vai se... Aquilo que eu chamo. Você vai se apoderando, sabe? Vai se apoderando. O conhecimento, ele entra em você e não sai mais. E o que eu achei engraçado é que, assim, cada pontinho que ele sente as dores, eu tocava. Ele sentia. Aí, quando ele falava que estava doendo, aí eu ia tentando achar o ponto que o senhor falou para não exceder, sabe? Então, eu tentei ir fazendo direitinho, seguindo as suas instruções. Eu acho que funcionou, sim. Deu certo. Por isso que você está aqui. Parabéns. Você e todas vocês. Todas e todos. Tá bom? Segue em frente, tá bom? Tá bom. Só uma dúvida. Então, todas as terças-feiras, esse horário vai ser a consultoria. Vai ser o nosso encontro, é isso? Isso. Então, vamos combinar, sim. A consultoria de hoje é um bônus, é um extra bônus, né? Porque tem um bônus, a consultoria é um bônus. Mas esta de hoje é um bônus em cima do bônus, tá? Ok. Então, a partir da próxima semana, a gente vai passar, quem adquiriu o MDF. Nós vamos passar quatro semanas juntos. A partir da próxima quarta-feira, né? Próxima quarta-feira é dia 13. Então, quem está com o MDF, já coloca na agenda. Serão quatro. Isso. Serão quatro quartas-feiras, às 19 horas. Quatro, tá. Isso. Legal? E falando nisso, aproveitar e falar sobre o grupo no WhatsApp. Quem adquiriu o MDF, está no grupo MDF, grupo VIP MDF. Quem adquiriu o MAD, está no grupo MAD. Ah, eu adquiri os dois cursos. Então, a gente colocou você nos dois cursos. Nos dois grupos, desculpa, tá? Nos dois grupos. Tá bom? Legal. Sucesso, seja bem-vindo. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Um abraço no seu namorado lá. Obrigada. Adeu. Agora, na minha sequência aqui, eu vou seguir a minha sequência, tá, pessoal? Aí, depois, eu vou atender. Eu estou na minha sequência. A minha sequência aqui, ó, é a Maria das Graças Gomes. Maria. Errou. Oi, Maria das Graças. Abre o seu microfone. Boa noite. Pode falar. Oi, abri, abri. Isso. Boa noite. Opa. Melhor. Pode perguntar, Maria. Ah, tá. Bom, primeiro, eu sou maçoterapeuta, né? Estou até estar aqui em serviço agora. Ainda tem mais uma cliente ainda, por isso eu estou assim, e eu vou sair do vídeo antes do tempo, porque eu tenho uma cliente de drenagem, né? Drenagem pós-cirurgia. E quando eu fiquei sabendo da maratona, né? É um campo, assim, que eu vou me fazer. Eu já me apaixonei por você, assim. Gente cara. Desculpa a sua esposa, mas eu já me apaixonei. A gente sabe, a gente sabe o tipo de paixão que é. Legal. É algo, assim, que me fascinou muito. Então, assim, quando você falava, o senhor falava de paixão, meu coração já ficava assim, de ardia. Então, assim, é muito bom. Então, se eu tenho clientes que têm gotas, né? Então, é alguma que eu queria saber em relação a gotas. E também, te falar também que, assim, como maçoterapeuta eu pego meus clientes, eu não estou fazendo a massagem, eu não estou dando a cortesia, eu quero me aprofundar um pouco mais. Eu estou dando uma palhinha, assim, bem pequenininha, do que eu já aprendi. Então, assim, eu acredito que eu já estou me frustrando. Já meus clientes, então, assim, eu já tenho várias pessoas que queiram já ganhar essa cortesia. Já tem muita gente na fila. Ora, posso dizer uma coisa pra você? Vou dizer duas coisas, tá? Primeiro, quem está com o celular de pé, coloca o celular assim. Quem está com o celular de pé, isso, quem está com o celular assim... É, mas estou clicando aqui, não dá, não aparece o meu nome, vejo as outras pessoas, mas eu não consigo entrar o meu... Tá, você que está falando, Odete, eu estou ouvindo você, mas a sua câmera está desligada. Ai, eu não estou conseguindo. Então, vamos lá. Maria das Graças fez a pergunta sobre gota. Deixa eu anotar aqui, ó, gota. Quer ver, ó? Eu vou conduzir a conversa que vocês vão me entender. Maria das Graças, fala pra mim, o que é a gota? Bem simples, bem simples. O que é a gota? Gotas são dores, assim, pelos meus clientes reclamam, de dores no corpo todo, das articulações, que sentem dor. Causada a... O que causa a gota? O que que causa a gota? Não sei te explicar. Quem sabe aí o que causa a gota? Conhecimento popular, a gente não é médico. Quem sabe, levanta o dedinho e responde. Proteína? Vamos lá, pessoal, participa. Vamos lá. É consultoria. Vem agora. Vamos participar pra aprender. Gota. Artrite? Artrite. O que mais? Quem vai falar? Gota. Acho que é ligado à alimentação, ao estômago, não? Alimentação. O que mais? Vamos lá, pessoal. Eu acho que é... Ácido úrico. Ácido úrico. Quem falou ácido úrico? João Carlos. Ô, João Carlos, beleza. Quem mais? Eu sinto. O artébio. Oi? Pessoal, quem tá com televisão ligada aí, não combina com a televisão ligada com a aula. Eu acho que é ácido úrico também. Ácido úrico. Pessoal, televisão ligada não combina com a aula. Tá? Vamos falar de ácido úrico, então. Tá? Isso não é regra, tá? Mas vamos falar de um pouquinho de ácido úrico. O que é o ácido úrico no corpo da gente? Quem vai participar? Pessoal, é a aula. Ácido úrico é excesso de proteína no organismo. Principalmente proteína animal. Isso. Segura um pouquinho agora. Eu queria, antes de perguntar a característica emocional para a Maria das Graças, eu queria... Eu vou já... Cadê a Maria? Maria, você tá comigo? Estou, sim. Isso. Então, vamos lá. Essa pessoa que tem ácido úrico, ela tem uma característica emocional muito forte? Tem, tem sim. Tem? Bem forte. Tem forte. Nós combinamos antes, né? É emocional mesmo. Hã? Oi? É emocional. Nós combinamos antes de falar isso, né? Mas ela perguntou para a gota. Segura. Eu tô fazendo, tô exercitando vocês a pensar. Eu não vou dar resposta. Eu não vou falar protocolo para vocês. Eu vou ensinar vocês a pensar. Se vocês estão aqui no curso, eu vou ensinar vocês a pensar. O meu curso... Eu penso que você tá me ouvindo. O meu curso não é um curso de protocolo. É um curso de ensinar a pensar. Tá? Boa noite. Estou relacionado com um pouco de depressão e... Que entra para a emoção. Quando a pessoa é deprimida também acontece um pouco de alteração no ácido úrico e na gota. Obrigado. Qual é o seu nome? Rosane. Rosane do Rio Grande do Sul. Oi, Rosane. Obrigado pela sua participação. Isso. É legal que você participa da sua opinião e a gente volta para o assunto. Então, esta pessoa com gota... Pessoa. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. É? Segura um pouquinho. Deixa eu falar. Esta pessoa com gota, ela tem uma característica emocional muito forte? Sim ou não? Tem. Sim. Não é que eu quero forçar vocês para o MAD, para o módulo avançado das dores emocionais. Mas eu estou caminhando para ele. A gota, ouçam isso, a gota é causa ou a gota é efeito de alguma coisa? Efeito. E aí, quem responde aí? A gota, é causa ou efeito? É efeito. Efeito. Quem mais a gente pode? Efeito. Vocês querem trabalhar... Vou perguntar para vocês. Vocês querem trabalhar o efeito ou a causa da dor do seu cliente? A causa. A causa. Porque trabalhando a causa, o efeito vai embora. E qual é a causa da dor? Não é emocional, professor? Então, estamos... Lembra que eu falei na maratona? Ai, gente. Legal. Segura um pouquinho, Diná. Legal. O que eu falei bastante na maratona? Eu falei para a gente estudar o cliente? Sim ou não? Sim. Sim. O que eu estou fazendo agora? Eu estou estudando o cliente. O cliente da Maria das Graças. Eu estou fazendo um estuporço aqui. Eu estou estudando esse cliente. Esse cliente tem gota. Tem parte emocional muito forte. É uma pessoa de opinião forte. Normalmente, essa pessoa de opinião forte... Maria das Graças. Ela aceita ser contrariada, sim ou não? As vezes, sim. Não. Porque eu contraria um pouquinho. As vezes, sim. A gente acaba tentando... A televisão não combina com a aula. Pessoal, televisão não combina com a aula. Tive que montar uma pessoa aqui. Só fechar o microfone e abrir só quando o professor te chamar para falar. Se não tiver com barulho na casa, pode deixar aberto. Mas, se tiver com televisão ligada, não combina. Então, lembra lá dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa? Quem que lembra? Levanta o dedinho assim, ó. Eu lembro. Isso. Eu lembro mais ou menos. Quem lembra mais ou menos? Não precisa lembrar. Lembra. Eu vou falar para vocês. Eu aprendi os cinco elementos, mas é o bicho. Então, lá nos cinco elementos, eu vou falar cinco emoções básicas para vocês. Essa pessoa, ela é muito agitada? Ou, esta pessoa é muito reflexiva? Vamos anotando aí, ó. Ou, esta pessoa é muito... Ela tem muita tristeza? Ou, esta pessoa tem muito medo e insegurança? Ou, esta pessoa tem muita raiva? Qual a resposta, Maria das Graças, que você acha? Bom, eu ainda vou estudar ela um pouquinho mais. Isso. Então, eu vou falar... Isso. Daquilo que você conheceu, segura um pouquinho. Daquilo que você já viu ela. Você acha que ela é uma pessoa muito agitada? Ela é muito pensativa? Ela é muito triste, melancólica? Ela falou para vocês que ela tem medo? Quem tem medo? Vive falando, eu tenho muito medo. Ou ela tem muita raiva? Vive falando que ela tem raiva da vizinha, raiva da irmã, raiva da sogra. Ela é bem agitada. Bem agitada. E, às vezes, ela tem raiva de algumas coisas também. Ah, então vamos lá. A gente está lá na agitação e na raiva. Maria das Graças, e todos vocês, o que é que eu estou fazendo com este cliente? Estudando o cliente. Estudando o cliente. Renascendo o nosso cliente. Conhecendo o cliente. Isso, conhecendo, estudando. Eu estou... É como se fosse um novelo de linha, embramado. Eu estou desembramando, estou desconstruindo. Eu tenho que ver com o que eu estou mexendo. Pessoal, a televisão não combina com a aula, hein? Não combina com a aula, hein? Vou ver onde está esse palco. Não combina com a aula, hein? Está dando retorno aí na minha voz no telefone. Tem alguém aí. Então, a gente está falando aí, lá na medicina tradicional chinesa... Pessoal, desliga o microfone. Está retornando o meu áudio aqui. Está falando aí, lá na medicina tradicional chinesa... Então, a gente está falando lá do elemento fogo e do outro elemento madeira. Se for uma pessoa muito agitada, ela é elemento fogo. Se for uma pessoa muito agitada, a gente está falando do elemento madeira. Tá? Elemento madeira. Elemento madeira, porque a pessoa é o quê? Precisa fazer a compensação lá nos cinco elementos. Se é muito madeira, precisa diminuir a madeira. A gente diminui a madeira... Quem está com o mapinha dos cinco elementos aí? Cadê? 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 Está aqui, ó. Eu vou abrir o... Quem está com o mapinha dos cinco elementos? Estou com o meu, professor. Quer que lê alguma coisa? Deixa eu abrir o meu mapinha aqui dos cinco elementos para acompanhar junto com vocês. Próxima página aqui. Aqui, ó. Quem está com esse mapinha aí, ó? Cinco elementos. Isso. Tá? Cinco elementos. Nada bem com quem está aí. Quem não está, providencia. É importante. Então, se a pessoa é muito madeira, tá? Isso aqui é a aula do MAD, tá? Módulo avançado. Se ela é muito madeira, a gente precisa diminuir essa madeira. Diminuir a madeira com o metal. Com o metal, nós temos o pulmão e o intestino grosso. Então, para esse cliente, que tem muita raiva, que trouxe também essa questão da gota, você vai fazer o protocolo geral. Lembra o protocolo geral? A massagem que eu fiz no pezinho da minha esposa, da Vilma? Eu fiz essa massagem na quinta-feira. Isso. Sexta. Na sexta. Obrigado quem me corrigiu. Eu fiz na sexta. E na terça-feira eu fiz a massagem no pezinho de borracha. Então, eu ensinei vocês a fazer o protocolo geral. Então, o que eu indico para você, no caso? Em específico, este cliente faz o protocolo geral, que é a faxina, e observa. Quem sabe, na primeira sessão, faça só o protocolo geral, na primeira sessão. Na segunda sessão, você já vai ter resultados positivos com o seu cliente. Ele vai te trazer informações. E essas informações que ele trouxer, você vai fazer o protocolo específico. Em hipótese que ele chegue e você ainda identifique que ele está muito madeira, que ele está com muita raiva ainda, você vai ali trabalhar o metal. E lá no metal nós temos o pulmão e o intestino grosso. O que você vai fazer? Você vai dar mais atenção. Você vai dar uns minutinhos a mais de atenção. No pulmão, que fica debaixo aqui dos quatro dedos aqui, a área do pulmão. Intestino grosso, onde que é? Essa parte branquinha do pé, mais clarinha, a parte de fora desta área aqui, o intestino grosso. É isso que você vai fazer. Simples, prático e objetivo. Gostou, Maria das Graças? Sim, gostei, sim. Estou. Vai trabalhar o que mesmo? Tá bom? Aí, pois é, professor. Só que agora eu vou ter que sair do grupo. Infelizmente, minha cliente chegou. Tá joia. Depois você assiste a gravação. A gravação é pro YouTube, tá, pessoal? Vamos colocar no YouTube. É só assistir lá. Beleza? Tá bom. Bom trabalho pra você, Maria. Obrigada, obrigada. Eu vou passar agora pra Lúcia. Oi, Lúcia. Boa noite. Abre seu microfone, Lúcia. Pode fazer a pergunta. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. De engalar. Como nós estávamos falando da Maria da Graça aí, se a pessoa tiver, for agitada e com raiva, ao mesmo tempo, tem jeito de... Todo mundo tem jeito, Lúcia. Todo mundo tem jeito. Inclusive, eu tenho jeito de arrumar também, que eu não sou muito certo, não. Então, é assim. A outra pergunta. Segura um pouquinho. A outra pergunta. Meu marido tem... Segura. Espera um pouquinho. Segura um pouquinho. Tá. Você precisa observar no seu cliente o qual ele é mais. Hoje, ó, anotem aí. Quem está com a canetinha, anota. A diferença do cliente ser e a diferença do cliente estar. Anotaram? Eu vou falar sobre isso agora. Até para colaborar com a pergunta da Lúcia. Todos nós, eu e cada um de vocês, temos em nós uma característica principal. Todos nós. Dentro dos cinco elementos, eu quero até que vocês façam um estudo próprio, para se autoconhecer. Eu quero que vocês façam um estudo próprio de qual elemento você é. cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma decisão. Ah, será que eu sou muito agitado? Não sei. Será que eu sou muito reflexivo? Sou uma pessoa que pensa, demoro para tomar uma decisão? Será que eu sou uma pessoa muito tristonha, carrega muita tristeza comigo? Ou será que eu sou uma pessoa que tenho muito medo? Sou uma pessoa muito medrosa? Ou eu sou uma pessoa que tem muita raiva? Então, todos nós temos uma característica principal. Dito isso, preste atenção. Dito isso, quer dizer que todos vocês, inclusive eu, somos seres desequilibrados. Todos nós somos desequilibrados. O ideal é que nós fôssemos equilibrados, sabe? Mas, como este mundo que a gente vive não é um mundo de perfeição, é um mundo escola, para a gente aprender, para a gente se modificar, para a gente se adequar, a gente está sempre esmerilhando nos nossos defeitos. Anotem aí uma coisa. Isso aqui eu vou dar uma dica para vocês, que é uma dica da essência do ser, que é um outro curso que a gente vai lançar. Aquilo que eu menos gosto no outro é aquilo que está muito presente em mim. Essa lição é doída. Eu, quando eu ouvi isso, eu quase voei no pescoço da minha professora. Eu chamo meu marido estressado, eu ouvi, eu ouvi. Aquilo que eu menos gosto no outro é aquilo que eu mais preciso trabalhar em mim. É uma lição doída. Ou seja, aquilo que eu mais vejo e que me incomoda no outro é um reflexo daquilo que eu sou. doído, né? É para pensar. É doído. Quando eu ouvi isso da minha professora, deu vontade e já torceu o pescoço dela. Falei, eu não. Na minha cadência eu pensei. Mas depois eu comecei a remuir, repensar, repensar, repensar. Eu falei, não é que ela dá nada, ela tem razão. Mas demorou uma semana para eu engolir esse negócio. Eu não engolir de bate-pronto. Já vou adiantar para vocês. Então, se vocês ficarem chateados comigo, fique à vontade, pode ficar, que isso vai passar. Em uma semana, passe. Tá bom? Então, vamos lá. Voltando com a luz. O cliente, ele está ali. Ele está ali entre o fogo e o metal. Entre o fogo e o metal. Então, como nós temos a nossa característica principal, tem dia que eu amanheço diferente. Quem já amanheceu aí um dia se sentindo diferente? Levanta o dedinho assim, ó. Levanta o dedinho. Nossa, eu estou diferente hoje. Por quê? Porque nesse dia, você não está o elemento seu característico. Você saiu do seu elemento característico para testar um outro elemento. Dito isso, vocês precisam preparar o protocolo para o cliente no dia que ele vier com você. Você pode até pensar algo para fazer para ele naquele dia. Mas, se no dia que o cliente chegar para a terapia, você olhar para ele e falar, poxa, parece que eu não te conheço, sabe, na sua cabeça? Você olhar para a pessoa e falar, poxa, eu preparei algo para você, mas você está totalmente diferente. Então, por isso que é preciso aprender a trabalhar o cliente e entregar para o cliente a terapia que ele precisa no dia. Tem a diferença do ser e a diferença do estar. Por isso que o nosso curso é um curso de estudo. Eu quero ensinar vocês a pensarem, pensar o cliente. Tá bom? Qual a sua pergunta, Lúcia? Meu marido tem diabetes e eu preciso tratar ele de diabetes. Ótimo. Então, os mesmos elementos, os cinco elementos, eu tenho que ver? Eu não dispenso os cinco elementos no trabalho. Eu não dispenso. Porque é assim, ó, o nosso cliente, ele chega com uma determinada dor. Para que a efetividade daquilo que a gente está fazendo surta um efeito de longo prazo, primeiro, a gente precisa fazer uma faxina no cliente. Depois da faxina, a gente precisa harmonizar os elementos. Anotem aí. Fez a faxina. Harmonizou os elementos. Por consequência, a queixa que o seu cliente lhe trouxe vai embora. Porque a queixa que o seu cliente lhe trouxe não é causa. Mas a queixa que o seu cliente lhe trouxe é efeito de algo. Efeito do quê? Efeito do seu desequilíbrio energético. Efeito do seu desequilíbrio dos cinco elementos. Efeito do seu desequilíbrio mental de pensar coisas. Faz sentido, Lúcia? Faz, muito. Pouquinho ou montão? Bastante. Parece que eu conversei com o seu marido já ou não? Já conversei, já fiz massagem nele, ele adorou. Tanto que foi ele que me incentivou a comprar o curso. Bom, então falando isso que eu falei, parece que eu conheço o seu esposo? Sim, sim, parece. Ah, Roberto, você adivinha as coisas. Você é guru. Eu não sou guru. E eu não adivinho. O que eu estou fazendo? Estou estudando o cliente. E quem me dá essa capacidade? Meu campo de batalha. Eu quando estou lá para estudar aqui, ó. É onde eu mais me sinto confortável, é quando o cliente vem e começa a falar, eu começo a pegar, transforma. Tudo bem? Posso passar para outro, Lúcia? Claro, obrigada. Obrigado. Você fala de qual cidade, Lúcia? Oi? De Extrema, Minas Gerais. Extrema, Minas... Legal. O João Paulo é de Minas Gerais. Extrema, Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Isso. Agora, a Dagmar. Ela levantou a mãozinha aqui, ó. A Dagmar, ela está sem vídeo. Vou esperar a Dagmar vir com o vídeo. Quem está? A Odete Tedesco. Oi, Odete. Oi, tudo bom? Tudo bem? Oi, tudo. Professor, eu queria saber... Eu tenho muito problema de pele e não posso pegar sol, que me faz muito mal. O porquê disso? Cadê você, menina? Você está mostrando só... Ai, eu estou tentando, professor, e eu não estou conseguindo aqui abrir. Eu estou na metade. Calma, calma, calma. Você está no celular? Ai, eu estou tentando. Estou no celular e no computador. Calma, menina, calma. Ó, no celular. Seu celular tem câmera frontal e câmera traseira? Sim. Isso. Então, procura no seu celular, onde você inverte a câmera. E você clica nela. Ah, tá. Isso. É só inverter a câmera. Agora, vai ligar agora. Isso, ela já vem. Quando ela conseguir, ela volta. Enquanto ela não consegue, eu vou chamar aqui, que está com o vídeo e quer falar. O pessoal tem que abrir o vídeo, quem quer fazer pergunta. A Cláudia Nolasco. Oi, Cláudia. Boa noite. Abre o seu microfone, Cláudia. Ah, desculpa. Boa noite, professor. Boa noite, colega. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, que bom. E eu vim aqui, eu quero falar para vocês a experiência que eu tive em uma das suas aulas na maratona é a respeito da palpação dos pés, né? Eu fiz nos meus pés e eu já sou auriculoterapeuta e estou estudando a medicina tradicional chinesa também. Estou fazendo esse curso de diagnósticos. E eu vi suas propagandas e eu, assim, quero agregar, enriquecer o meu trabalho. E eu estou muito feliz porque eu estou sentindo que vai dar muito certo essa prática do meu trabalho. Então, eu fiz uma experiência nos meus pés e quando você falava dos intestinos, né? Que a gente fazia aquela palpação no intestino, de subir, de descer, eu fui fazendo. Mas eu, sinceramente, que eu não acreditei que iria ter alguma reação. Quinze minutos. Sim. Como é? Quinze minutos depois, professor. Eu tive que correr para o banheiro. Tive, assim, uma limpeza no meu intestino que eu fiquei, assim, impressionada, né? Que ideia. E, assim, tanto que me relaxou também, né? Aquela massagem. E eu já estou oferecendo, eu tenho um espaço aqui na minha casa. e eu já estou oferecendo algumas cortesias e eu estou sentindo as pessoas tão interessadas. Já agendei uma, já fiz e a pessoa já está fazendo propaganda e eu estou, assim, com muita esperança que eu vou ter muito trabalho. Eu quero ajudar as pessoas e me ajudar também, né? Minha família. E eu estou muito feliz mesmo. Que fantástico, eu adoro, adoro. O que me nutre, né? O que me faz eu, cada vez mais, me desdobrar, fazer esses cursos para vocês. É puxado, viu? É gostoso de fazer, é bacana. Olha, nós já somos quase 400 alunos nessa turma. Sabe o que é isso? Nossa. Quase 400 alunos. É a maior turma minha. É muita gente que conta com o nosso conhecimento. Eu sou de Minas, né? Eu sou de Minas e moro em Macaé, Rio de Janeiro. Já há sete anos que eu moro aqui. E a minha família mora em Minas. Sete lagoas. Próximo a Belo Horizonte. E a minha sobrinha é manicure. E eu, assim, estou incentivando ela muito a fazer seu curso. Enviei o seu link para ela. E ela está muito animada e disse que vai fazer. Eu não sei se ela se inscreveu no curso. Mas, na maratona, ela estava acompanhando. Espero que ela tenha sucesso. Que bom. É o primeiro passo participar dos eventos que a gente promove. É o primeiro passo vir para o YouTube nosso. É o primeiro passo seguir a gente no Instagram, no TikTok, né? Quem de vocês já me viram lá no TikTok? Eu não tenho. O TikTok tem de tudo lá, né? Igual o YouTube também tem de tudo. Tem as dancinhas, tem as brincadeiras e tem o Roberto, né? E lá no TikTok são vídeos curtinhos, né? O meu último vídeo... Hoje eu não abri meu TikTok. Eu vou abrir agora no meu celular para ver quantas visualizações. Eu acho que está próximo de 500 mil visualizações. Meu último vídeo. Quer ver uma coisa? E eu vou mostrar como que é rápido. Como é a voz que eu cresci ouvindo falando. Como é rápido. Ó. Vamos ver. Esse vídeo aqui, ó. Eu vou abrir para vocês. Mica super rápida para sinusite e labirintite. Toda área de ouvido, sinus, nariz. Você vai trabalhar debaixo do dedinho e debaixo deste dedo aqui. Nossa, Roberto, mas é simples assim? Sim. A minha metodologia de ensinar reflexologia modal, ela é simples, prática e objetiva. Quer aprender muito mais. Mica super rápida. Tá vendo? Rápido. Esse vídeo está com quatrocentos... Vai abrir aqui, ó. Tá com quatrocentas e sessenta e três mil visualizações. Grande. Muita gente. Então, no TikTok, para vocês que forem no TikTok me procurar, vocês vão ver vídeos pequenininhos, com dicas rápidas, do ponto, fazendo massagem. Fica essa dica para vocês. Então, Cláudia, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Fez em você. O TikTok liberou. Ofereceu já o pessoal está querendo. É seguir em frente, seguir no método, no método seguro, simples, prático, objetivo, que, ó, rapidão, você vai estar aí com a agenda lotada e tendo que se virar nos 30 para atender todo mundo. Ah, eu quero dar o depoimento depois, se Deus quiser. Ó, falando em depoimento, as lives de quinta-feira, a gente está fazendo o campo, o podcast Campo de Batalha. Quem já assistiu algum podcast Campo de Batalha? Levanta o dedinho assim. Nunca assistiram? Então, as lives de quinta-feira, o que é a live de quinta-feira? É um podcast, o Campo de Batalha. Que Campo de Batalha? O Campo de Batalha tem um aluno. Eu passo ali uma hora com um único aluno, ao vivo, no YouTube. Ele contando o seu campo de batalha, contando a sua transformação, contando as suas dificuldades, contando o seu sucesso. E, de antemão, eu já convido todos vocês a participarem. Então, quem quiser participar do Campo de Batalha, uma hora ao vivo comigo no YouTube, manda um recadinho para o João Paulo. Fala, João Paulo, eu quero participar do podcast Campo de Batalha com o professor Roberto. Agenda um dia para mim. Isso ocorre uma vez por semana, na quinta-feira, às 19 horas e 7 minutos. Mas fica aberto para a gente assistir, para a gente acompanhar? É aberto, é ao vivo, para o Brasil inteiro assistir você, eu e você na tela. Ah, sim, que bom. Vou assistir primeiro, depois eu me inscrevo. Isso, é muito legal. Tem vários episódios, procura no YouTube, que já tem vários episódios do podcast Campo de Batalha. Campo de Batalha, vou até anotar aqui. Mas muito obrigada, viu? Gratidão mesmo, tá? Pelos seus ensinamentos, eu peço que Deus continue te iluminando, te dando sabedoria, porque eu tenho certeza que você já ajudou e está ajudando muita gente, e ainda vai ajudar muita gente, e nos ajudar, ajudar as outras pessoas, né? Que ótimo, que ótimo. Ó, lembra que, assim que vocês concluírem o curso, cadê o certificado? Só para dar um gostinho em vocês aí, assim que vocês terminarem o curso, esse aqui é o do MDF, né? Que é o modelinho, e esse aqui é o modelinho do Magno. E agora? Assim que vocês concluírem o curso, vocês terão o direito de participar dos classificados. Lembram dos classificados? Que a gente mostrou na maratona? É eu indicando você na sua cidade. Sim, eu vi. Interessante. Esse bônus é só para quem concluiu o curso, tá? Respeito da... Eu gostaria de saber a respeito do... Conselho Regional de Terapeutas... Conselho Regional de Terapeutas. Conselho Regional de Terapeutas. Eu... Eu recomendo que vocês se cadastrem, mas anotem isso. Não é obrigatório. Olha como vem bem. Não é obrigatório você se cadastrar no CRT. Mas é importante... Qual a vantagem que dá para a gente? Você quer alguém que vá brigar pelos seus interesses lá em Brasília? Tem. Ou você quer pegar um avião e descer lá na esplanada e brigar com os deputados lá? Não. É melhor representante. O que você prefere? Representante, uma equipe... Então é isso. Um resumo muito grotesco, vamos falar assim. Mas, em estando dentro do CRT, ele tem lá uma agenda de um monte de coisas. Ele tem uma agenda lá de cursos mais acessíveis que vocês possam fazer também. E tem todo o suporte jurídico também. Eu não faço parte do CRT, não faço parte do corpo diretivo da instituição, mas eu sou filiado e eu incentivo os alunos a ser. Mas não é obrigatório. Entendam isso. Ah, eu posso exercer a profissão sem me cadastrar? Sim, você pode. Porque não é obrigatório, é facultativo. Tá bom? Tá bom. Como eu tenho cursos, como eu tenho cursos, eu tenho empresa, uma série de coisas, então eu entendo que é importante para o segmento, então eu me cadastrei, eu tenho meu CRT e eu incentivo o pessoal a se cadastrar. Mas não é obrigatório. Tá certo. Obrigada. Nada. Agora não tem sequência. Aqui tem gente querendo falar, mas a câmera está desligada. Tem a nossa amiga aqui que está de vermelho, ela quer falar, que quer falar, então fale, minha querida. Eu também quero falar. Tá, isso. Então pode falar. Qual é o seu nome? Está de vermelho. Estou de vermelho. É a Seita. Eu não entendi seu nome. É Conceição, mas é porque eu gosto de chamar de Seita. Ah, tá. Seita. Diga Seita. Primeiro quero agradecer, que eu já falei com o senhor várias vezes, mas não falo. Eu sou de Fortaleza, sou piauiense, né? Nasci em Parnaíba do Piauí, mas eu moro aqui há 45 anos. Lá em Parnaíba, no Piauí, eu tenho uma aluna lá, viu? É sério. É sério. Quem sabe, a gente não vai se encontrar aqui. Pois é. E eu estou feliz demais de estar participando desse curso. Eu sempre quis fazer esse curso, mas não tinha oportunidade dessa vez. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Alberto. Estou feliz com o seu trabalho. Estou gostando demais. E eu apliquei as minhas... as duas aulas práticas, eu apliquei na minha filha. Oi? Oi? Diga. Está ouvindo? Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo. Pode falar. A minha filha, ela tem muita cólica menstrual, ela tem fibromialgia, como eu. Tem 20 anos, mas tem mais dores do que uma de 80 pessoas. Hoje em dia, os jovens sentem muita dor. E as duas... as minhas duas aulas práticas, eu apliquei nela. Ela foi a minha modelo. E na primeira aula, a primeira sessão que eu fiz, ela se sentiu demais. Ela estava com muita cólica menstrual, e aí ela saiu daqui se sentindo. Quando o senhor perguntou se o pé esquerdo estava pedindo massagem, ela disse, Mãe, incrível, meu pé está pesado, e esse aqui está leve, livre e solto. E as minhas cólicas passaram e a minha dor de cabeça. E aí, quando foi do outro dia, eu pedi para ela, para ela me dar o feedback, feedback total, né? Ela disse, Mãe, eu dormi, feito uma pedra. Eu acordei agora, em cima da hora, quase me atrasei, porque eu dormi demais, e essa massagem é tudo de bom. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. Eu tive uma cliente que perdeu a hora de serviço. Ela fazia anos que não dormia. Ela dormiu tanto que ela perdeu a hora de serviço. que maravilha. E, professor, a minha sogra, ela tem osteoporose. A colunazinha dela, é assim a colunazinha dela, tortinha. E ela está tão miudinha que as cartilagens da coluna dela parecem que sumiram todas e os ossinhos estão todos amontoados. e eu, no sábado, eu fui para fazer essa sessão nela. Eu quero perguntar uma coisa. Se a pessoa não sentir dor, ela sente muitas dores porque ela tem osteoporose. Mas eu fiz a reflexão nela, a reflexologia, e ela não sentia dores. Eu fiz no modo pesado. Eu tentei, eu peguei uns pontos. Eu perguntei se ela estava me sentindo dor. Então, ela dormiu, ela se sentiu maravilhosamente bem, mas em nenhum momento ela se queixou dos pontos dolorosos. É normal? Será que eu fiz essa massagem? É normal. É normal. Então, vamos lá. Vamos falar sobre sensibilidade, né? Sensibilidade na massagem. Na massagem. Sensibilidade na massagem. Tem aí duas, pelo menos duas vertentes, dois assuntos importantes que eu posso falar sobre isso. O primeiro que a gente pode falar é... Que é o seguinte. Isso normalmente ocorre com mulher. Tá? Estão anotando aí. Eu quero saber de vocês se faz sentido alguma coisa comparar com vocês. A falta de sensibilidade. Segura. Segura um pouquinho. Isso. A falta da sensibilidade dá dor. Tá? Se você beliscar o pé dela, ela sente dor? Não. Não. Ela tem diabetes? Tem. Por conta da diabetes, ela tem sensibilidade, sim ou não? Não. Eu não... Não deu tempo de eu estudar tanto essa parte. Eu sei que os pontos que eu peguei, que eu tentei fazer... Segura um pouquinho. Segura. Segura. Eu já entendi isso. O que eu estou fazendo com a nossa amiga, pessoal? O que eu estou... Abrem aí. Abre o microfone. Vamos conversar. O que eu estou fazendo? Estudando a criança. Estudando. Estudando. Eu estou saindo do meu método? Sim ou não? Não. Eu estou sendo fiel àquilo que eu faço? Sim. Estou sendo fiel àquilo que eu fiz na maratona? Sim. Sim. Ou seja, estudar o cliente, tem que entrevistar, tem que conversar. A gente, né? O conhecimento popular, o conhecimento que nos traz, a gente sabe que quem tem diabetes tem a tendência de perder a sensibilidade. Sim ou não? Sim. Sim. Então, ah, mas é por esse motivo que ela não tem sensibilidade? Não sei. Não sei. Eu estou começando a conversar com o cliente. Eu estou começando a desembramar esse novelo de linha todo embramado. mas está abrindo um caminho para isso. Pode ser isso? Pode ser. Mas, de repente, na conversa terapêutica, na análise terapêutica, a conversa muda para o outro lado. Entendeu? Então, vamos continuar. Anotem aí. Pá daqui, pá de lá. Quem já ouviu falar em pá daqui, pá de lá? Levanta o dedinho assim. Já ouvi. Então, o que é o pá daqui, pá de lá, pessoal? Professor, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Quem sabe o que é o pá daqui? fala daí, a gente fala de cá. Ah, é isso. Isso, segura um pouquinho mais aí. Segura um pouquinho. para vocês sabem. Quem na televisão que vocês lembram do pá daqui, pá de lá? Patrotropi. Quem gostava do Patrotropi? Eu. Eu gostava interessante. Adoro. Então, ó, eu adoro, adoro a escolinha do professor Raimundo. Então, quem assiste a escolinha só para dar risada é legal. Agora, quem é terapeuta? Sabe quem é terapeuta? Eu não consigo assistir um filme, assistir alguma coisa sem o meu olhar terapêutico. O que o personagem Patrotropi traz para nós? no seu ensinamento? Alegria. Alegria. O que mais? Porque ele não está nem aí para as coisas que estão acontecendo em volta dele. Verdade. É mesmo. Talvez isso, segura aí, talvez isso que é o que a grande maioria pense. ser. O que o Patrotropi quer dizer para nós? Devemos ser felizes. Tá, mas não é por aí. Terapeuticamente, tem que mergulhar, tem que... Estou estudando o personagem Patrotropi. Escutar mais, né? Ouvir mais. Ah, está começando a melhorar. Esquecer os problemas. Esquecer os problemas. Começando a melhorar. Melhor. Então, vamos lá. Para a gente tentar resumir, para dar oportunidade para todo mundo falar um pouquinho. Para mim, o personagem Patrotropi, ele traz um ensinamento do pá daqui, pá de lá. Eu vou perguntar para vocês, vocês vão entender. Vocês gostam de receber a visita de alguém e a pessoa só ela fala? Não. Quem conhece alguém que fala, 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 fala e não deixa ninguém falar? Eu conheço. Vários. Tem pá daqui para ir lá com essa pessoa? Você deve ter guardado. Geralmente, é só para ir lá. Só para ir lá. Para ir lá. Entendeu? Então, terapeuticamente, a terapia, anotem aí, a terapia tem que ter pá daqui, pá de lá. Pá de lá. Moral da história, interagir, né? Isso, tem que interagir. O que o Patrotropi queria? Ele queria que o povo interagisse com ele. Mas, como não interage do jeito que ele quer, e aí gira naquela folga toda dele, o personagem traz uma uma súbita de linguagem e fica oculto. O grande ensinamento do personagem dele fica oculto para quem tem olhos de ver. Então, para dar quem vai de lá. Voltando, ó, Roberto, mas o que isso tem a ver com a pergunta da Seissa? Vou voltar lá com você agora, Seissa. A Seissa, porque ela, como vocês estão iniciando, vocês ainda não estão com toda essa habilidade do pá daqui, pá de lá. A Seissa, como todas vocês, talvez todos, numa conversa terapêutica com o cliente, não souberam fazer pá daqui, pá de lá. Ah, mas como que eu vou aprender isso? Simplesmente. Batalha. É no campo de batalha que vai aprender. Praticando. Isso, praticando. Então, lá quando, viu, Seissa, quando você estava com a sua cliente, ó, detalhe, todo mundo que você atende é seu cliente, vamos combinar assim. Você pode ter atendido o seu namorado, o seu esposo, você fala, olha, eu tive um cliente hoje que aconteceu isso, isso, aquilo. Quando você fala isso, você preserva a identidade da pessoa. Você não fala que é seu marido, não fala que é seu filho, não fala que é uma cliente, você fala, tem uma cliente, assim, 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 Vamos, ó, quanta dica pra vocês, hein? Minha cabeça fica assim, girando, vamos voltar com a Seissa. Então, na conversa, cliente não tem sensibilidade, não tem sensibilidade. E eu apertei e não doía, apertei e não doía. eu fiz uma entrevista mais aprofundada pra saber, opa, porque você tem alguma doença que não te deixa ter sensibilidade? A gente sabe que diabetes, a tendência da sensibilidade é perder. Você pergunta, você tem algum quadro de diabetes? Ah, eu sou diabética. Você tem sensibilidade nos seus pés? Ah, Roberta, eu não tenho sensibilidade nos meus pés. Então, tá aí. Ela falou pra mim que não tem sensibilidade no pé dela, não adianta eu ficar apertando. Se eu ficar, anotem aí, se eu ficar apertando demais, o que que vai acontecer com o pé do cliente? Pode machucar. Está dolorido. Pode machucar. Pode dar hematoma. E aí, eu estarei ajudando ou atrapalhando o cliente? Atrapalhando. Atrapalhando. Então, existe um limite, né? Pô, tô apertando, tô apertando. Pô, eu sei que esse tanto que eu tô apertando é pra doer. Não tá doendo, algum motivo tem. Então, este seria um possível é, um possível, uma possível causa pra não se despegar. Qual a outra sensibilidade? Que até eu ia começar a falar, mas a gente falou que ela tem diabetes, a gente pegou nesse assunto. Então, essa outra situação ocorre justamente com mulheres. A maioria dos casos é com mulher. Eu vou perguntar pra vocês, quem tolera mais dor, o homem ou a mulher? A mulher. Você tem que ver. Ah, mãe. Vocês estão jogando aí. Homem ou mulher? Mulher. 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 Com certeza. A mulher tem mais sensibilidade. Ela tem mais... Tolerância. 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 Então, quer dizer que o homem não tem tolerância à dor. Tem. Menos. Demais. Sim. Não, sim. Então, dito isso, estes casos ocorrem com mais frequência com mulher. É. E por que... Ó, agora é uma dica de dor emocional, hein? Dor emocional misturada com a essência do ser. Por que que a mulher não sente dor no pé? Ela não tem diabetes, ela não tem diabetes, já descartou a possibilidade, e ela não tem sensibilidade quando faz o apalpamento. Por que será? Ok. Salto alto. Falta de circulação. Olá, pessoal. Vamos lá. Já que vocês são as mulheres, né? Eu quero saber de vocês, mulheres. Por que que a mulher não sente dor? Com a resistência que a mulher sente, ao longo da vida ela desenvolve essa defesa, não é isso, não? É interessante esse assunto da família. Fabiola? O limiar a dor também é bem mais que nada a viver e a salvar suas dores. Porque ela não tem problema nenhum de saúde? Ah, meu Deus. É impossível essa. Vamos lá com a ideia da Fabiola. É nesse caminho. Eu não tenho que a forma de uma mulher é diferente do que eu não. Segura um pouquinho. Deixa a Fabiola desenvolver um pouco mais do que ela falou. Fala, Fabiola. Eu acho que a mulher, inclusive, isso como uma questão antropológica, a mulher foi muito cabido a ela na sociedade, ela a vivenciar mais as suas dores em silêncio. E eu acredito que isso criou uma couraça muito forte. A mulher mais resistente à dor, porque a gente foi condicionada a ter que suportar mais dores em silêncio. Então, acho que isso é uma condicionante no desenvolvimento social até, do papel da mulher na sociedade. Eu acho que tem a ver muito com esse lado emotivo. A mulher foi forçada a desenvolver uma postura de mais forte diante da dor. Eu penso que seja por esse caminho, professor. Estou errada? Eu peguei o seu discurso de agora e eu gravei já algumas aulas sobre isso. Professor, eu não concordo. Estou seguindo a linha certa. isso. Então, é uma análise do meu campo de batalha. Na minha cabeça, essa consideração que a Fabiola fez, eu trago comigo, misturado com o meu campo de batalha. Então, o meu campo de batalha, por enquanto, até hoje, dia 5 de outubro de 2021, eu ratifico isso. Vai ser sempre assim? Não sei. Se amanhã, depois, tiver outras clientes que são muito tolerantes à dor e eu ver que é outra ideia, eu mudo a minha opinião. Por que que eu vou dizer isso? Eu já tive algumas clientes, não são muitas, mas acho que umas 5 clientes. Quem vai fazer o apalpamento, ela não tem dor. não sei o que você falou, a cliente tem fibromialgia, tem isso, tem aquilo. Você fala, nossa, vou pegar no pé dela, vai doer. Vou pegar aqui, vai doer. E não dói. É. E não dói. Aí, o que que eu tenho que fazer? Aí, eu paro a terapia, paro a terapia, deixo minha mão só apoiada nos pés dela olho no olho dela e aí eu tenho uma conversa. Qual a conversa? Eu sei que você, por tudo aquilo que ela já me malou no Padre Aqui e Padre Lá, no Padre Aqui e Padre Lá, por tudo aquilo que você já me falou da sua história, das suas lutas, tudo aquilo que você já falou, é natural que você tenha criado para si um escudo de proteção, um escudo, como se fosse uma couraça. E essa couraça é aquilo que te protege. Você é mãe, guerreira, está tratando de três, quatro filhos sozinha, foi abandonada pelo marido, foi abusada ou foi traída, etc e tal, então você se brindou. Ela começa a olhar para mim assim, concordando, é tudo aquilo que ela quer ouvir, é alguém falar isso para ela. Ela vai concordando. É o momento chave na terapia. Isso pode causar também até muita emoção. E aí eu continuo. Aqui na terapia, para eu, Roberto, te ajudar, eu quero te ajudar, mas para eu te ajudar aqui na reflexologia, é importante que você me fale onde está doendo, porque senão eu vou machucar o seu pé. Eu de tanto apertar, para achar o ponto desexíbil, eu vou machucar o seu pé. Então, se você estiver sentindo alguma sensibilidade, é importante que você me fale. Isso não vai te deixar menos mulher, isso não vai te fazer menos guerreira, menos leoa, você vai continuar sendo, você guerreira, batalhadora, está tratando de três, quatro filhos sozinha, mas é importante para mim e para você aqui na terapia, senão eu vou apertar demais, eu vou te machucar ao invés de te ajudar. Tudo bem? Ela faz assim, tudo bem. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo. É pegar no pé, ai, doeu. É mágico. É condicionamento. É mágico, porque ela não se permitia, porque se ela se permite, o mundo lá fora vai engolir ela. O mundo vai acabar com ela. Cria aquela barreira. Aquela barreira. Não, eu não sinto dor, porque eu preciso seguir, preciso colocar comida em casa para os meus filhos. Faz sentido para vocês isso aí? Faz sentido. Pouquinho ou montão? faz muito, muito sentido tudo isso. Então, quando você tem essa conversa clara, franca, olho a olho com a mulher, com a cliente, normalmente é mulher, homem é tudo, né? Mas, quando você tem essa conversa olho a olho com a mulher, você literalmente, quem lembrou de eu falar da confiança no curso? Quem viu a aula da confiança? Você acha que a cliente vai ficar confiante em mim se eu fizer isso com ela? Você acha que a cliente vai querer me abandonar como terapeuta dela? Não. Não. Você ganhou o cliente de forma correta, lícita. Vou ganhar a confiança dela, vou fazer mais sessões quantas forem necessárias e ela vai começar a falar para os quatro cantos do mundo do terapeuta que ela tem. Diga, Fabiola. Seguindo essa linha de análise, o que eu estou querendo é saber fazer uma boa anamnese, saber fazer uma boa leitura, está certo, professor? E eu queria, assim, explorar um pouco mais essa minha linha de pensamento. Nessa mesma linha de análise, considerar, então, que as mulheres mais maduras, elas têm essa resistência a florar, é a mesma coisa que assumir também que as mulheres mais jovens, por terem sempre super protegidas, por uma visão de que é um ser mais frágil, mais vulnerável, essa mulher mais jovem, ela já é tendenciosamente muito mais suscetível a você encontrar, tudo dói nela, porque ela se permite tudo, porque ela sempre vim como a pessoa mais frágil, então, para uma garota, é o que a gente diz normalmente, as garotas são mais doces, são mais melosas do que os meninos, porque a menina, ela é sempre vista como precisa ser protegida, aquela florzinha, aquela criança idosa, enquanto que o menino não, então, assim, eu não sei se eu estou certa nessa minha visão, professor, eu queria que o senhor me ajudasse a identificar se essa minha leitura está correta nessa minha visão de que é muito mais fácil, na hora que eu for fazer o toque, que eu for fazer um tratamento, de um adolescente que está se fechando por uma cólica ou por algum outro problema qualquer, ela vai ser aquele paciente que muito facilmente vai ver. A gente tem observado muito nesses últimos tempos, os extremos, os extremos a gente tem observado, ou ela é muito menininha, ou ela é muito masculinizada, ou ela está muito no feminino, muito menininha, ou ela está mais, aquela coisa mais forte, né? Sim. Então, é aquela coisa, é atender o cliente no dia que ele está, a forma que ela está. Deixa eu voltar agora com a Silça, que a gente, toda essa conversa foi porque ela falou sobre fibromialgia, né? E a falta de sensibilidade. Então, pode ser por esse motivo, Silça, porque você tem que estudar a cliente, ir conversando com ela, para daqui, para de lá, e, ó, vou contar uma coisa para vocês. Não vou falar que o terapeuta foi, né? Ele tem uma, 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 mas, eu já assistindo um terapeuta, né? Pessoal, o barulho, pessoal, eu assistindo um terapeuta dando aula, ele, ele não fez o padraqui para de lá, e começou a tirar conclusões prestigionadas da sua cliente. Assim ao vivo. Tá vendo o barulho aí. Assim ao vivo. Conclusão, aí, quando ele parou de falar, a entrevistada falou, não, mas comigo não é assim. Não faz sentido o que o senhor tá falando pra mim. Ao vivo, ao vivo, com mais de mil pessoas assistindo. Olha, não, mas comigo, não, o senhor tá falando não tem nada a ver comigo. então, não tire conclusões precipitadas. Anote, anote, não tirar conclusões precipitadas. Como que não tira conclusões precipitadas? Fazendo o paraqui para de lá. Ilsa, te ajudei? Professor, só mais uma pergunta. quantas sessões eu deveria assim fazer para ela por um dia, porque ela queria que eu fizesse em um dia, duas sessões. Entendi, entendi, vamos procurar sempre em breve na pergunta e a gente fazer uma pergunta de cada pessoa, para dar oportunidade para todo mundo. Quantas sessões, recomendo que se faça uma sessão por semana. É o suficiente. Uma sessão por semana. Preciso marcar. Ok, professor, pode passar a pergunta para outra pessoa. Muito obrigada. Obrigado, Passa agora para Odete Maria Tedesco, que eu não consegui falar naquela hora. Oi, Odete. Oi, tudo bom, professor? Odete, coloca o seu celular assim, coloca o seu celular dessa forma, por gentileza. com o celular de pé, coloca o celular assim, ó. Assim? Isso. A gente mete a câmera para mim, a câmera está virada para o computador. Isso. É velha também, Pode falar, Odete. Oi, professor, é isso que eu perguntei antes, por favor, eu tenho um problema de pele, uma pele muito envelhecida, e eu não posso pegar sol, o sol assim, me deixa no vermelhão, no cansaço, o dia todo, assim, eu passo mal, tem isso, o que seria? É um caso assim, estudado, né? Pele. Isso, coloca, deixa o aparadinho do celular, e coloca o celular paradinho, até para eu poder ver você, né? Preciso te ver. Isso. Deixa eu ver isso, vai ter que ter uma cabeça, Aqui? É um caso terapêutico que, lembra, vamos pegar do começo, vai, a gente está em aula, como a gente está em aula, eu vou ter que abrir o jogo, né? Eu não posso falar aqui como se eu estivesse falando com um cliente, com um cliente, a conversa é outra, mas em aula, a conversa muda, tá? O que eu vou falar agora, eu não falo para o cliente no primeiro dia, tá bom? você se lembra? Na segunda sessão, protocolo geral, a partir da segunda sessão, você coloca um protocolo específico e avança nas questões emocionais, para você adquirir a confiança e seguir em frente, tá? Então, Odete, sim, a aula é o vinho, vou te deixar. Eu vou te passar, Odete, eu vou te passar cinco, de novo, tem gente falando aí, tem que ficar quietinho, não pode falar. Tem cinco situações, lá nos cinco elementos, e eu vou fazer uma perguntinha para você. Nós temos a questão da excitação, você é muito agitada? Sou, sou, sou professora, muito agitada, até meu marido reclama muito disso. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Você é muito pensativa? Até que sim. Você carrega muita tristeza? Já carreguei, desde a infância, coisa assim, carreguei muito, muito, muitos problemas. Tá. Você tem muito medo? Medo até que não, não. Você tem muita raiva? Você tem muita raiva? Às vezes, sim. Eu vou voltar às perguntas. Você, de tudo aquilo que eu falei, você é muito agitada? Muito reflexiva? Ou você carrega muita tristeza? Muito agitada. Isso sim, eu sou bastante agitada. Você é mais agitada ou carrega mais tristeza? Acho que é mais agitada. tristeza já na infância, uns anos atrás, já carreguei muita tristeza também, por muitos problemas que eu passei. mas atualmente, já não, não tanto. E essa questão, pele em você, há quanto tempo você convive assim? Ih, professor, eu acho que faz uns 20 anos, por aí já, assim, estou com esse problema mais grave mesmo, acho que faz uns 15 anos. eu não posso pegar o sol, assim, só para incender a roupa no varal, nossa, eu já, o sol assim, eu já tenho que, o chapéu, te dote de... Como eu não estou em terapia, como eu não estou em terapia, eu vou interromper, para a gente poder fazer a roupa. Sim. Então, entre 15 e 20 anos, que você está aí com essas coisas. Isso. Nesses 15, 20 anos, quem sabe aí, tem algum fato, ou uma sequência de fatos, nesse período, que te causou muita tristeza? Sim, teve. Foi muito marcante para você? Foi. E até certo ponto, alguma coisa ainda está me causando esses problemas. Isso. Pessoal, o que eu estou fazendo com ela? Estudando. Eu estou fugindo da minha técnica? Não. Eu estou falando o que ela é? Não. O que eu estou fazendo com ela? O diagnóstico? Para aqui? Para lá. Interagindo. Isso. Simples, prático e objetivo. Fazendo anamnese, né? Isso. Eu gosto de chamar de ficha terapêutica, tá, Ângela? Ângela e vocês todos, tá? Eu gosto de chamar de ficha terapêutica. Eu estou criando. Ah, então, como que é a sua ficha terapêutica, Roberto? A minha ficha terapêutica, aquela que eu uso, tá? Na apostila de vocês, tem lá uma sugestão de ficha terapêutica. Mas a ficha terapêutica que eu uso com o meu cliente é uma folha em branco. Eu vou construindo o meu cliente ou eu vou desconstruindo aquela dor que ele carrega. Para cada um, um tipo, né, professor? Isso. Cada pessoa tem a sua particularidade, né? Isso. Então, e vocês se sentem muito presas ao passado com essa tristeza, Odete? Já me senti mais. Lá no Cinco Elementos, você pegou o MDF, o MAD, qual que você pegou, Odete? O MDF. MDF. Isso. Lá no MAD, a gente trabalha os cinco elementos, né, como vocês sabem. Sim. E essa questão da tristeza, e a questão da pele está muito junta. E está lá no elemento metal. Então, você lembra, existe uma diferença do cliente ser e o cliente estar. está. Então, a Odete, vamos colocar aí a Odete, agora você é obrigado a perguntar a sua idade. Estou com 64. Estou fazendo números, né? Oi? Então, aí, aos 30 anos atrás, a coisa estava mais legal. Estava. Estava legal. Sim. Está vendo? quando a gente começa a conversar assim com o cliente, o cliente fala, pô, meu, você é bruxo, você está adivinhando a minha vida? Eu não estou adivinhando. Eu estou fazendo para daqui, para de lá. Estou envolvendo o cliente. E com essa sequência de fatos que ocorreu, e a sua pele estava bem há 30 anos atrás ou já vinha com algum problema? Já vinha dando algum sinal, mas muito pouco. Mas, assim, de uns 30 para cá, realmente piorou muito, professora. Minha pele, sim, pela idade, eu acho que está demais. Então, é aquilo que eu falei para vocês, é que eu estou me segurando, porque eu quero fazer terapia, mas eu não posso. Eu não posso expor o cliente, eu não posso expor a aluna, né? E de uma hora para a outra, assim, fazer ela se tornar uma cliente aqui ao vivo com todo mundo. Não posso ficar expondo. Então, num processo terapêutico, tá? O que que eu faria? Ou o que... Ah, agora eu vou perguntar. Agora é a hora da chamada oral. O que vocês fariam para o déficit? Eu tentaria equilibrar, equilibrar as emoções, equilibrar o... os elementos. De que forma? De que forma? Eu começaria pelo metal, já que eu dotei que ela tem muita tristeza, né, essa cliente. Então, eu começaria com calmar o metal dela. que jeito que acalma o metal? O metal a gente acalma com o fogo. A gente não, né? A terapia acalma com o fogo. Tá. E o que que você faz no pé? vai fazer uma brincadeira agora, joga fora. Ah, não. Ah, não. Com o pé, eu trabalharia o... Eu tomei nota aqui. Espera aí um pouquinho. Isso, isso aí. Eu trabalharia o coração e o intestino delgado. É difícil, pessoal? Correto. É difícil ou não? Oi? É isso mesmo. É difícil ou não? Quem entendeu? Não. Não é difícil. Entendeu? É estudando, né? Não é fácil. Eu entendi. Estudando. É estudar mesmo. Primeiro, eu conheci com a cliente, eu desconstruí a dor, identifiquei no Padaquipa de lá, fui massageando o pé, já foi uma hora dessa, eu já estou conversando com o cliente, estou massageando, estou fazendo o protocolo geral, estou interagindo, estou conversando, estou... A questão da tristeza está ficando muito forte, muito latente. Ah, se tem muita tristeza, eu preciso colocar alegria. O fogo é alegria. E harmonizar. E aí, para agulçar um pouco, quem sabe confundir um pouquinho a cabeça de vocês, para colocar um pouquinho de tempero nesse negócio, tem a questão do fogo do fígado. Quem já ouviu falar do fogo do fígado? Quem já ouviu falar do fogo do fígado? Eu já ouvi falar. O fogo do fígado é uma desharmonização tão grande do sistema por conta do fígado, por conta da raiva. Cadê a Odete? Odete? Oi, oi. Essas coisas que ocorreram lá atrás, que lhe causaram muita tristeza, que causou também muita raiva? Sim, sim. Então, quer dizer que há 15 anos atrás, 20 a 15 anos atrás, ela vem trazendo um quadro de raiva, fogo do fígado muito alto, bagunçando tudo, ele bagunça geral. E, professor, também, eu tenho problema muito de intestino preso, é incrível, olha, é demais também, eu tenho esse problema também. Então, intestino... Preso. Intestino preso. Tá vendo? É um... Quando a gente começa a observar, é um monte de efeito causado por uma causa. É um combo, porque o corpo... Presta atenção em alguma coisa, o corpo, ele dá um sinal que não está bem a coisa. Sim. E a vida segue. E a pessoa, o cliente, não dá a devida atenção ao corpo. E o corpo está lá. Está reclamando. Não deu atenção, o que o corpo faz? Dá um outro sinal. Ele começa a atacar uma outra parte do corpo. Para que você preste atenção no corpo. Aí o cliente não presta atenção no corpo. Conclusão, o sistema ataca uma outra parte, ou seja, a todo momento, a todo momento, a todo momento, o nosso sistema está nos comunicando que tem algo que precisa ser mudado. E aí vira um monte de efeito no corpo, um monte de efeito, e o cliente, ele sai à procura de soluções. Um remédio para isso, o outro para aquilo, o outro para aquilo, o outro para aquilo, o outro. E o grande remédio, a pessoa não toma. Qual é o grande remédio? É uma mudança, uma mudança comportamental, uma mudança interna, uma mudança de pensamento. E quando há essa mudança, esse refazimento, as coisas mudam assim, no estalar de dedos. Por isso que tem pessoas que, de uma hora para a outra, melhora da fibromialgia. Por quê? Porque ela entende e como ela entende, ela me permite ajudá-la. não precisa ser feito. Dá um passinho para trás, entender o que aconteceu, sou culpado ou não sou culpado, não venha ao caso agora, sou responsável por aquilo ou não fui, foi o outro que fez, deixou de fazer. Mas dá um passo para trás e tentar refazer a história que foi. Sabe quando fica um negócio enroscado lá atrás? E eu vou ter, eu que vou ter que ir lá, refazer aquilo lá, é aquele saco que está lá esperando. É aquela tarefa que está lá esperando lá atrás. Ou eu refaço isso hoje ou num outro momento. Aí entra no livre-arbítrio. Você faz na hora que você quer. Fez agora, colhe os bônus de agora. Deixou para amanhã, deixou para outro dia, deixou para não sei quando, você vai colher os benefícios lá quando você refazer. Quando eu digo você, é quando o cliente refazer o que deixou para trás. Estão entendendo o que eu estou falando? Estou, estou, professora. está fugindo muito a ideia do curso ou não? Não. não, 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 não. Não. É profundo? Muito certo. É profundo. É assim que eu trabalho os meus clientes. Ajudei você, Odete? Oi? Ajudei você? Ajudou muito, professor. Realmente, eu te agradeço muito por todos os ensinamentos e pretendo aprender muito nesse curso para me tratar alto, tratamento a mim e como ajudar o meu marido e outras pessoas também. muito obrigada, professor. Maravilha, maravilha. Adorei falar com você. Agora, na minha sequência aqui, eu tenho a Anilda. Oi, Anilda, boa noite. Abre o seu microfone, Anilda. Eu vou, pode ir. Eu vou terminar o negócio. Anilda, boa noite. É, eu ia fazer a mesma pergunta porque eu fui diagnosticada há um tempo atrás com fibromialgia. Já tem bastante tempo que eu não tenho sentido nada, graças a Deus. Mas eu tenho uma filma que sofre muito com isso e eu gostaria muito de ajudá-la. E, assim, uma coisa que é muito constante em mim é um... não é uma dor, é uma irritação na garganta. E uma... um edema. Edema... Vou lembrar o nome, espera aí. Edema de glote? Não é de glote. é o nome de uma cerveja. Espera aí. Eu estou com muita cerveja que faz tempo que eu não... É o nome de uma cerveja. Esqueci o nome agora. Ah, mas segue lá. Vamos, enfim. Mas é assim, é por causa da garganta, né? Eu tenho uma dificuldade, uma irritação que aparece de quando em quando e aí eu não identifiquei ainda o porquê disso. Isso. Então, vamos lá. Vamos estudar a Ângela? Topa? Topo, claro. Então, vamos lá. Há quanto tempo você convive com a fibra? Olha, mais de 10 anos. Bem mais. 15 anos, por aí. 15 anos? Isso. Então, aquela pergunta... Então, eu estou fazendo... Eu vou fazer a pergunta. Entenda que a gente está em aula. Não faria essa pergunta se estivesse em terapia, tá bom? Tranquilo. Eu vou avançando. Se eu ver que está dando, eu vou. Se eu ver que começa a ficar esquisito, eu paro. Ah, pode ir. Eu estou disposto. Isso. Vamos lá. A Ângela, né? Ai, ai, ai. Teve alguma coisa que aconteceu aí há uns 16, 17 anos atrás que não caiu legal? No momento, eu não consigo lembrar, assim... Teve muita coisa, mas, assim, algo pontual eu não saberia dizer agora. Então, há 15 anos, há 16 anos atrás, estava tudo legal? Você não tinha dor? Tinha. Isso. Então, pensa. Pensa você, pensa você a idade que você tem hoje. Não vou ser indelicado perguntar a sua idade. Pensa você a sua idade hoje e pensa você 15 anos atrás. Onde você estava? Convívio social, convívio de trabalho, relações familiares? Olha, 15 anos atrás, eu estava trabalhando e eu não estava muito feliz no trabalho, não com o trabalho, mas no trabalho. E eu tive uma gestação que eu... foi muito surpreendente para mim, né? Assim, de cara, eu não aceitei. Hoje eu estou... Se eu não perguntou, mas eu vou falar, eu estou com 53 anos. eu tive uma gestação aos 38, minha filha mais nova tinha 12. E aí eu engravidei. Fiquei, assim, eu não aceitava no início, né? Depois foi muito bem-vindo, foi maravilhoso. Mas, assim, eu estava tendo... Para mim, o problema emocional mesmo era no trabalho. E no trabalho, estava legal ou não estava? Como que estava? Não, não estava, não estava legal. Era muita pressão, muita cobrança. Assim, as pessoas não davam o devido valor, não só a mim, como as outras pessoas. Eram muito preconceituosos, e isso me irritava bastante. Era bem chato. E era assim, não era uma coisa que... Não é aquilo que você acorda e fala, pô, que legal, eu vou trabalhar. Era aquele peso, né? Pô, mais um dia. Eu vou porque eu preciso ganhar dinheiro para sustentar a minha casa, mas não era uma coisa que me dava prazer. No início era, mas depois ficou ruim o negócio. E nesse período que as dores começaram? Sim. Tendo que trabalhar a contra gosto. É. E nessa época, meu marido sofreu um acidente no trabalho, machucou a coluna e se aposentou por invalidez, né? Hoje em dia, ele tem muitas dores. Inclusive, na aula prática, ele disse que queria sair voando porque ele achou maravilhoso. É. Maravilha. Maravilha. Feliz. Eu fiquei muito feliz. Porque, assim, né? Eu vi que eu também estava fazendo direitinho, seguindo suas orientações, né? E eu achei legal porque cada ponto que eu tocava, eu não estava falando nada pra ele porque eu estava ouvindo a aula pelo fone, então ele não sabia. Que legal. E ele falava assim, ah, esse ponto aí está mexendo com tal coisa? Esse ponto está mexendo com tal coisa? Eu achei maravilhoso, maravilhoso. que fantástico, que fantástico. Pessoal, está vendo o que eu estou fazendo com a Anja Cristina? O que eu estou fazendo? Abre o microfone aí, comente, vamos falar o que eu estou fazendo. Estudando. Estudando o seu cliente. Eu estou pedindo o meu método? Está usando para aqui, para lá. Para aqui, para lá. Eu estou colocando pressa nela para ela falar? Ela está confortável para falar? Sim, sim. Por que ela está confortável em falar? Porque você está dando espaço para ela falar. E esse espaço a gente só consegue no pá daqui, para lá. Porque ele transmite confiança, né? A gente tem confiança de falar, de se abrir. Está na apostila, confiança, está na apostila, tem a aula especial da confiança. Se a gente ficasse mais tempo aqui, a gente iria absorver mais informações, mais informações. E a destrinchar, né? E trabalhar. E a destrinchar o cliente. Isso. Só que, cuidado com isso. Nossa, a terapia está envolvente, está legal? Vai devagar. É. Vai. Sabe quando você vai numa festa, tem aquele buffet maravilhoso. Tem de tudo que você goste mais um pouco. O que a gente faz? Come de tudo. E depois passa mal. Terapia, a mesma coisa. Nossa, a terapia está fluindo. Está fluindo. O tempo da terapia, 20 minutos em cada pé. com toda essa conversa que eu levaria com essa cliente, fazendo a massagem, o tempo já daria. Eu falaria para a Ângela. Ângela, hoje a gente terminou. Você gostou? O que a Ângela diria? Quero mais. Então, vamos agendar a próxima sessão? Com certeza. Entenderam? Para daqui, para de lá. O cliente tem que terminar a sessão com vontade de quero mais. Ou seja, o cliente tem que sair da terapia, achei o lugar que alguém me escuta, achei o lugar que alguém me entende, achei um profissional competente, que me ouve, não fica pressionando. Ó, encontrei um terapeuta que não fica falando para mim marcar 10 sessões. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, professor? Diga. Eu me inscrevi no MAG. Eu fiz errado? Eu não me... Eu digo que você me fez errado. Eu digo que você deu um passo além. Além. E o passo certo é o MDF. Porque o que tem no MAG, o que tem no MAG é a cobertura. Você sabe fazer bolo? Tem que começar por baixo. Tem que fazer por baixo. Cobertura é a última. Cobertura é a última. Entendeu? Então, ah, mas dá tempo, dá tempo, adquire o MDF. Faça o MDF, porque ele é a base para você entender o que tem no MAG. Não daria para trocar, né? Aí você precisa conversar com o João Paulo. Tá? É porque, assim, eu entendo que, assim, muitas dores que a gente identifica nas pessoas hoje em dia, a maioria é emocional, né? É. Tem. É, a maioria é. Só que você, como terapeuta, entendam isso. A gente precisa levar o nosso cliente, se ele quiser que encontre a sua verdadeira dor. A hora que eu for chutar, ó, tá. Tem que levar o cliente, conduzir, não é empurrar o cliente, conduzir ele de encontro à causa. Eu te empurrei, Ângela? Não. Forcei você? Nem eu vou. Você foi, você chegou no ponto. Você foi chegando. A gente se sente à vontade e confiante por aí. Isso. E se me permite dizer, ela, não sei se vocês perceberam, mas a Ângela chegou num limiarzinho ali que ela quase começou a chorar. Quem percebeu isso? Isso. A gente tá aqui em aula, tá? Tô fazendo isso porque a gente tá em aula. se não fosse aula, eu não falaria isso. Como eu percebi que ela começou a chegar no limiar, no choro, eu desacelerei a terapia. Eu desacelerei as perguntas. Vocês perceberam? Eu pensei em que eu estou falando. Perceberam isso ou não? Eu pensei em que eu estou falando. Isso. Então, pá daqui, pá de lá. É uma máquina. Aperta, solta, regula um pouquinho aqui, regula um pouquinho ali e você vai conduzindo. A gente pode deixar a cliente chorar se ela quiser? O choro, ele é importante, mas ele é uma ferramenta, ele é uma carta na manga. É produtivo fazer a Ângela chorar? Não sei se é produtivo. Não é hora. Não tô em terapia. Se eu tô em terapia, eu percebo que o cliente tá precisando, eu sinto que é bom, eu dou o meu jeitinho e ele chora. Detalhe, não se aventure em fazer isso pra quem não tem experiência. Por quê, Roberto? O cliente vai começar a chorar. O cliente vai começar a chorar e ele não para de chorar. Eu conto isso. Então, isso foi feito antes. Olha o barulho, pessoal. O cliente começa a chorar e não para de chorar. Já tive aluna que me ligou, pegou, me ligou, sorte que eu tava disponível. Roberto, Roberto, me ajuda. O que aconteceu? O cliente tá chorando, não para de chorar. Mas o que você fez? Então, o senhor falou pra mim não mexer naquele ponto e eu mexi. Tem um ponto da montanha que eu mostrei na maratona, lembra? Eu mostrei e falei pra não mexer. Tem outro ponto. ó, esse ponto aqui, mas não mexe. Mexe pra você ter experiência. Foi de perigoso mexer, aí eu vou ver o que que dá. E se eu tô ocupado? E eu agarro chorando? Ele tava quase duas horas chorando. E eu não sabia porque chorava e chorava, 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 chorava. Ou seja... É até perigoso, né? Perigoso. Acaba por... Acaba por... A pessoa, né? Porque se faz um negócio que depois não sabe se fazer... Ajudei você, Ângela? Sim. Então tá bom. Muito. Deixa eu passar a palavra pra outra colega aqui. Nós temos a preparação, hein? Já são nove horas. Começamos às sete. Duas horas de consultoria. Consultoria. Vocês não estão enjoados de mim, não? Não. Tem muita coisa que a gente tem que perguntar ainda. Não sei como enjoar. Não. Gente, professor, você tá me ouvindo, professor? Sou a Diná. Você tá me ouvindo? Oi, Diná. Pode falar, Diná. Ai, que bom. Pensei que não tava me ouvindo. Olha, professor, eu comprei os dois cursos, né? O MDS e o Márcio, né? Porque eu, tá muito tempo que eu tô buscando alguma coisa nesse sentido e graças a Deus, foi assim. Eu não sei como que eu consegui entrar nesse curso, conseguir esse curso. E eu comecei a ver, eu falei, é isso que eu quero. Eu tenho o curso do reiki também, já tenho, porque eu queria aplicar o reiki, mas eu queria uma terapia que me desse também financeiro. Porque o reiki, na minha opinião, assim, é energia, né? E eu não quero cobrar um reiki. Eu quero fazer uma reflexologia com extensão do reiki. Sabe aqueles 20 minutos que você falou depois dos 40? Aqueles 10 minutos eu gostaria de aplicar o reiki, não fazer parte do valor financeiro do reflexologia. Então, a minha prioridade era o reiki, mas eu queria alguma coisa que eu introduzi com o reiki junto. E encontrei a reflexologia, né? Meu sonho era ser médica, não deu certo. Aí eu achei que, nossa, eu estou muito, assim, feliz. Muito feliz por isso, né? Eu estou tão assim que... Eu nem sei como eu vou fazer. Só isso, né? E por isso que eu já comprei os dois cursos, né? Para fazer. Eu sou uma pessoa realmente muito... Eu sou agitada. Sou uma pessoa com muita tristeza, porque isso já aconteceu quando eu tinha 35 anos, né? Isso até hoje me dá uma coisa, uma angústia. Sou uma pessoa que tenho muito medo. Muito medo. Né? Tudo eu tenho medo. Né? Assim... Tenho. Tenho medo. Vamos trabalhar você ao longo do curso, tá bom? Eu tenho muito medo. E isso... Eu sou especialista também, né? Então, e eu tenho essa vontade de fazer alguma coisa para a pessoa, né? Porque eu preciso disso. Eu preciso... Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao campo de batalha, tá? Ah, mas eu sou muito prazer. E eu primeiro vou aí em Sorocaba para conhecer você. Que bom. Ter uma sessão com você também. Que bom. Porque na realidade, eu queria fazer o curso presencial, porque eu queria sentir o seu toque, eu queria eu fazer no seu pé e você fazer no meu. Eu... Porque eu sou bem afim, sabe? De sentir. Não é, né? Então, assim, para mim, eu vou fazer o curso, mas a minha prioridade é ir aí, fazer uma sessão com você. Deixa eu falar um pouquinho do curso online. Segura um pouquinho. Do curso online... Ótimo, eu queria saber. Do curso presencial, né? O curso presencial. Exatamente. O curso presencial foi incrível, né? Que logo quando eu mudei a estratégia minha do curso presencial, chegou a pandemia. Porque eu dava curso presencial e fazia o online. Mas aí eu mudei a estratégia. Eu mudei a estratégia, a pandemia chegou. Ou seja, depois que a pandemia chegou, eu não fiz mais curso presencial. E qual é a estratégia? Qual foi a mudança que ocorreu? O curso presencial, que eu vou começar a dar quando tudo tiver segurança sanitária, é um curso de especialização voltado para os meus alunos do online. Ou seja, para fazer o meu curso presencial, o aluno precisa estar no meu curso online. Ou seja, todos vocês e todas vocês têm a carteirinha para fazer o meu curso presencial. Poxa, que legal. Quem não é meu aluno, ah, eu não sou seu aluno. Um exemplo. Abrir inscrição no final do ano do curso presencial. Vai ligar um monte de gente. Eu sei que tem bastante gente esperando. Eu fico muito contente por isso. A gente vai olhar no cadastro. Ah, você não é meu aluno do online. Então, a inscrição para você não vai ser aberta. Tá bom? E a ideia, quando tiver segurança sanitária também, eu pretendo dar uma viajada pelo país. Levar o meu curso. E para Dourados. Pelo menos nas capitais do país, nas maiores cidades, a gente poder levar o nosso curso. Esse é o nosso projeto. Mas, para isso, a gente precisa ter segurança sanitária para mim e para vocês também. Professor? Quem falou, professor? Agora eu vou abrir a palavra. Sabeu, quem já perguntou, eu vou pedir a licença para deixar a palavra para outras pessoas que não falaram. A gente precisa partir para o encerramento, tá? Deixa eu ver aqui quem não chamei. Só vejo aqui o número do aparelho. O Galaxy. A quem falou? Quem falou? A Dinah. Respondei a sua pergunta, Dinah? Te ajudei? Sim. Respondeu, sim, professor. Respondeu. Muito obrigada. Eu vou trazer aqui em quem levantou a mãozinha que está assinando o aplicativo. Professor. Depois eu vou chamar outras pessoas. Professor, só mais uma pergunta. No caso do meu medo, eu falei, no caso do meu medo, água e terra, não é isso? Isso. Se você está no medo, você está no elemento água. O que vai controlar o elemento água? O elemento água. Quem está mandando, quem está... eu tenho que trabalhar no caso é o terra para o água, não é isso? Isso. E o fogo para o metal, não é isso? No caso da minha tristeza. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Primeiro uma coisa, depois outra coisa. Ah, entendi. Se não, mistura açúcar com sal e vira um negócio. É isso que eu queria saber. Quando a pessoa fala que tem tristeza, que tem medo, você não pode trabalhar duas coisas no mesmo dia, na mesma sessão. Você precisa lembrar do comecinho da terapia aqui, ou no comecinho da aula, tem que conversar com o cliente. Certo. Conversando, envolvendo o cliente. Quando você vai ver, começa a sinalizar mais um elemento. Fica mais claro aquilo que ele está. Tem cada elemento em cada sessão. Tem a diferença, como eu comentei, a diferença do ser alguma coisa para o estar outra coisa. Pessoal, vou pedir para vocês serem breves nas perguntas, que eu vou ser breve na resposta. A gente já está com mais de duas horas de consultoria. Professor, eu não consegui adicionar a mãozinha. Quem falou? João Carlos. Liga, João Carlos. Vamos lá. Eu não consegui adicionar a mãozinha. Vamos lá. Representante do clube dos bolinhas. Chega lá, João. Pode passar a palavra para outro, professor. Não tem problema. Não, pode falar, João. Agora é nós. Agora você começou. Vamos para cima. Eu queria dar um depoimento. Diga. Porque minha esposa, ela sofre de retocolito, ser ativa em atividade. E no dia que o professor passou a aula prática, fazia uns 15 dias que ela não ia no banheiro. Só, assim, perdoa a palavra, ela só estava sujando sangue e bastante muco. Depois que eu fiz a massagem nos pés dela, como o professor explicou, no outro dia ela foi no banheiro normalmente. Yes. Maravilha. E outra pergunta, professor. Existe um preconceito para quem é homem fazer essa terapia? Claro que não. Sabe onde está o preconceito, João? Sim. Quando eu comecei a fazer, o preconceito estava em mim. Sim. Em mim. Por quê? Você está vendo aqui quantos homens tem aqui? Tem, tem bastante. Aqui com a gente, aqui tem eu, você, o João Paulo, que é parceiro de trabalho. Tem três páginas aqui. Deixa eu ver, quem é o homem que está aqui? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Paulo Bilhajara. Aí, Paulo, beleza? Beleza. Representante. Quem é o homem aqui? Estamos apanhando essa moeirada aqui. O mundo está perdido. Quem mais aqui que estou vendo? Estou vendo? É só o aparelho. O Galaxy A51. Quem é você, querido? Eu. Quem é eu? Sebastião Ronaldo. Sebastião Ronaldo. É nós. Já deu um time, já deu um futsal aqui. Dá para marcar um futsal. Entendeu? Está vendo? É porque eu sou, eu trabalho com terapia na parte da iridologia. Fiz fitoterapia, trofoterapia e fiz também o curso de floral quântico. Eu conversei com o professor também em relação em que eu posso agregar a reflexologia junto com essas outras terapias que eu tenho. Perfeito. Perfeito. Faça. Faça. Monte protocolo. Vou montar um protocolo com essa terapia, mais essa e mais essa. Eu começo com essa, vou para essa e finalizo com essa. Certo. Estude. Você tem o conhecimento. Aí eu vou... Ah, este modelo... Ah, não. É como um jogo. Ah, não. Eu vou colocar essa terapia no começo, depois essa, depois a outra. Está vendo? Você vai bolar. E quando você bolar a sua estrutura, a sua estrutura, você começa a entregar um trabalho diferenciado para a clientela. Entendi. Entendi. Então, quem vai no João Carlos vai ter um tratamento exclusivo que não encontra no outro local. Sim. Por quê? Porque o João Carlos é um só. O Roberto é um só. Entendi. E cada uma de vocês, cada um de vocês, vocês são um só. Seres únicos. Entendi. Então, a respeito da sua pergunta, o preconceito, ele está em nós. Eu tive o preconceito comigo quando eu comecei. Sim, o que eu quis dizer, professor, na parte de uma mulher querer fazer a terapia com uma mulher, não com um homem. Entendeu? Não. É um público de massagem, tanto o público de massagem quanto o público de curso. Como você já percebeu, o público feminino é muito maior que o masculino. é muito maior. E o público para atendimento cliente também é mais feminino do que masculino. Certo. E é natural. E esse ranço masculino que eu tinha, eu perdi esse ranço no campo de batalha. No campo de batalha. Chegou, estava fazendo, enquanto estava fazendo mulher, beleza, vai fazendo. Aí chegou um homem e ligou, querendo marcar. Falei, meu Deus, eu homem e fazer massagem no pé do homem. O que ele vai pensar? O que ele vai pensar? O que? O preconceito está em mim. Ele só quer relaxar, né? É, você vai lá, faz a massagem, está lá com dor, fez a massagem, fez aquilo, o cliente saiu a milhão. Conclusão, ele ficou bem, trouxe a esposa e trouxe a filha. Se ele marcou é porque ele não tem preconceito, né? Isso. Então, segue em frente, faz o seu melhor, sabe? Certo. E só sucesso. Gratidão, professor. Que bom ter ajudado ela. É, tá, sim, graças a Deus. E eu aprendi uma coisa nas terapias, que eu trato as pessoas como interagentes, porque nós vamos interagir. Isso. Eu faço. Parabéns. Consegui, André. Muito obrigado, professor. Gratidão por estar fazendo esses dois cursos. Tenho certeza que vamos ter muito sucesso, não só eu, como os demais participantes. Muito obrigado, gratidão. Maravilha, maravilha. Show de bola. Vamos lá, agora a nossa amiga que está com o Galaxy A50. Sou eu. Boa noite. Quem é eu? Está me ouvindo, professor? Eu estou. Eu sou a Solange. Oi, Solange. Diga. Então, eu comprei os dois cursos devido a ser fotóloga e percebo que o cliente precisa de muita ajuda. E assim, vou falar de mim. Eu tenho muitas câimbras. Não sei se é devido muitas horas de trabalho. inclusive eu com fibromialgia. E eu passei os processos na família, de perda, enfermidades. E assim, eu tive que cuidar muito da família. E eu cuido do meu esposo, a filha. Então, eu fiquei muito sobrecarregada. e fui diagnosticada como fibromialgia. Mas eu mesma me ajudei. Hoje eu posso dizer que estou livre dessa reflexão, dessa fibromialgia. Bom, parabéns. E assim, eu quero saber de você. Eu sinto muitas câimbras devido, assim, no meio da noite. Inclusive, quando me dá uma crise, eu tenho que levantar e fazer extensão da minha perna, porque é muito forte. Eu não assisti nenhuma aula ainda devido ao tempo, porque eu, hoje mesmo, eu comecei a trabalhar às sete e meu último cliente, inclusive hoje, foi às seis horas. Geralmente, eu deixo o meu trabalho às oito, às nove. Mas assim, eu vou pegar firme amanhã nas aulas, vou assistir. Mas eu quero saber de você, o que eu poderia fazer para melhor das minhas câimbras? Vamos lá. E a fibromialgia sua está controlada? Sim. você é uma pessoa muito controladora? Muito. Muito. Pode perguntar. para daqui, para de lá. O que é uma pessoa muito controladora? Olha para a minha mão. Você quer tudo na sua mão, sobre o seu controle? Sim ou não? Sim. Sim. Você não gosta de soltar para os outros? É, eu estou meia controladora nisso. Adoro isso. Adoro isso. Olha para mim. Olha a panturrilha da sua perna fazendo isso. Quando ela faz isso, acontece o quê? dor, 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 traindo, sabe? Eu sou controladora, então a musculatura, olha para mim, a musculatura faz isso, porque aqui dentro, a CPU minha, aqui tem um chip que me manda ser controladora. Não delego função, eu faço, eu cuido, eu trato, eu faço, eu pôr, e não delego função para ninguém. Eu controlo tudo. Exatamente isso. Isso. Nós combinamos, nós combinamos antes, né? Sim. A terapia, está vendo? A terapia, a conversa com o cliente, tem que ser algo divertido, você tem que aprender a brincar com o cliente, né? Respeitando, tal. Ou seja, a necessidade de entender o que é importante delegar função. Do contrário, corre o risco da... como que é? A síndrome? A síndrome da galinha, você conhece a síndrome da galinha? Não. Você é uma... Você é mãe, né? Ah, entende? A síndrome da galinha, tipo, a boleta... Você é mãe. Sim. Você é mãe. Você é uma mãe galinha. Síndrome do mim, quase. Eu acredito. Mãe galinha, que é os fiores, tudo embaixo da asa, né? Aí os franguinhos vão crescendo, crescendo, daqui a pouco não são mais pintinhos, né? É tudo frangão, né? Já estão quase cantando no terreiro, correndo atrás das galinhas, e ela quer que o frangão fique debaixo das asas dela. É a mãe galinha. Então, ó, controladora, controladora. Eu estou dizendo para o meu músculo, para todo o meu sistema, que eu controlo. Então, o seu corpo, ele está te obedecendo. Você deu um comando para o seu corpo, o seu corpo está te obedecendo. Você quer continuar assim? Então, eu quero me libertar. Não, foi essa pergunta que eu fiz. Você quer continuar assim? Não. Não, não. Não. A pergunta é para ela. Você quer continuar assim? Não, professor. É o que eu disse. Eu não quero. Eu quero me libertar. Mas como eu vou me libertar? Se eu cuido da minha mãe, do meu irmão? Ó, 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 ó. Eu cuido. É tudo eu que cuido. Sou eu a cuidadora. Ninguém vai dar banho em ninguém. Ninguém vai trocar a fralda de ninguém. É eu que vou dar banho e eu que vou trocar a fralda. Ah, entendi. É eu que vou. E se alguém mexer nas fraldas do vô, da vô, do tio, da tia, e não deixar as fraldas no lugar que eu deixei ontem, vai se ver comigo. Quem veio aqui e bagunçou as fraldas do vô? Ou seja, até para a pessoa ajudar, é difícil. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não dá espaço para outras pessoas ajudarem. Verdade. Faz sentido, Solange? muito sentido. Não é metal, professor? Então, a questão aqui é... É boa a pergunta. É metal? É metal? Porque é contração? Isso. Você espera um pouquinho. Então, segura lá. O que a gente está colocando aqui? É campo de batalha. É experiência de campo de batalha que a gente tem, que a gente vai acumulando ao longo do período, a conversa terapêutica, ouvido de ouvir, sabe? Terapeuta tem que ter ouvido de ouvir. Tudo aquilo que ela foi falando, que ela cuida desse, cuida do outro e cuida do outro. Será que não tem ninguém que possa cuidar das outras pessoas? Será que só eu que estou cuidando das pessoas? Então, eu estou dando espaço para outras pessoas. E aí, quando alguém quer ajudar e não consegue, eu me coloco no pedestal e falo, ninguém vem me ajudar. Ninguém vem me ajudar. Eu trabalho inteiro, tatatá, 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 tem que trocar a fralda do voo e da vó e ninguém vem me ajudar. Não dá espaço. Não dá espaço. Verdade. Vai pra pensar. Lembrando, só estou falando isso hoje porque a gente está em aula. Se fosse terapia, não falaria isso hoje jamais para um cliente. Não é o primeiro dia. Não se imponessa o cliente ainda. Primeira coisa. Ele ainda não está consciente de mim. Eu vou abrir para as pessoas que não falaram, tá? Vou pedir desculpa para quem já falou. Tem várias pessoas querendo falar. Te ajudei, Marinês? Isso. Agora vou lá. Marinês não, né? Solange. Te ajudei, Solange? Muito, muito. Muito graças. Isso. Então, fica um pensamento, tá? Eu vou lá cantar. Marinês. Oi, Marinês. Diga. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu, quando me inscrevi nesse curso, o objetivo principal era para fazer reflexoterapia no meu filho. Quem está com o celular de pé, coloca o celular desse jeitinho, assim, ó. A imagem fica preenchida na tela. Diga, Marinês. para fazer a reflexoterapia no meu filho que ele está com esclerose múltipla. E daí já deu, como diz, uma sequela no braço e ele está tremendo. Treme o braço. Como que eu posso fazer a massagem nele? Quantos anos tem seu filho? 26. 26 anos, filho. E está avançado? Como que está? Não, ela é surto remitente. Tá, eu não sou médico, tá? Eu vou pedir para você transferir isso em palavras miúdas para a gente entender o que é isso. Então, quando começou, na verdade, ele era cabeleireiro, né? Ele começou como na visão, né? Ele começou a sentir um problema na visão e começou a tremer a mão. Daí ele acabava se cortando com a lâmina, tudo dele e acabou parecendo de trabalhar como trabalhador. Porque demorou, na verdade, uns quatro ou cinco anos para descobrir que era esclerose múltipla. Na verdade, os médicos tratavam mais como ansiedade. Interessante. Ai, 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 hein? A gente precisa entrar lá na essência do ser. na verdade, a esclerose múltipla é que a bainha da mielina, ela acaba se soltando, né? A massa branca da mielina. É no cérebro, né? Então, a gente tem um curso que a gente está em fase de produção que chama A Essência do Ser. Quem já ouviu falar desse curso? Então, A Essência do Ser, a vontade nossa é liberar esse curso ainda agora, no mês de outubro, né? Mas está uma correria, vamos ver se a gente vai conseguir, não vou prometer. Mas é um estudo, como o próprio nome diz, A Essência do Ser. Eu vou mesclar aquilo que eu entendo como a essência do ser junto à reflexologia podal. Tá? Junto à reflexologia podal. Eu vou falar só um pouquinho, tá? Para a gente poder avançar e a gente precisa terminar, né? A gente já está com duas horas e meia já de consultoria. é um assunto delicado, tá? Delicado para todos nós. Dizendo que nada é por acaso. Começar por isso. Nada é por acaso. Tudo tem um motivo de ser. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Lembra que a gente comentou, a gente está tratando até agora falando de dores mais simples, né? Bom, desculpa falar assim das outras dores, né? Mas coisas mais triviais no dia a dia e eu falando sempre para vocês, vocês querem trabalhar causa ou efeito? O que você quer fazer isso? Você quer trabalhar a causa ou efeito? A causa para não aumentar, né? Isso. A causa para não aumentar. Então, trabalhar a causa é mergulhar na essência do ser. Como que eu dei causa para que isso ocorresse em mim? Onde eu fui buscar essa causa? Existe uma causa e está na essência do ser. Porque aí eu descobrindo ou tendo, a questão não é nem descobrir, eu tendo, não é questão também de falar culpa, que fica no limiar da pessoa achar culpa. Ah, quer dizer que eu sou culpado por isso? Não é questão da culpa, é olhar como gente grande a situação. Olhe para a situação feito gente grande. Sim. Vamos deixar de ser criança. Olhar como gente grande. Opa, estou nessa situação hoje por conta do meu passado. Eu hoje, Roberto, sou o Roberto que sou por conta do meu passado. se eu tivesse feito, se eu tivesse, se eu tivesse me permitido há mais anos atrás, hoje eu estaria melhor do que eu estou hoje. Quer dizer que eu perdi tempo? Sim, eu perdi tempo. Vou ficar me penalizando por isso? Não. É o espelho, né? A gente olha para o espelho retrovisor do carro, o que passou, passou, tem que olhar para frente. É importante a gente ter a noção daquilo que passou. Quem dirige aí? Quem dirige? Quem tem carro? Quem dirige? Hoje todo mundo quase dirige, tem carro. A gente olha para o espelho, você fica o tempo todo olhando para o espelho, Marinês? Não. Não, você dá uma olhadinha e olha para frente. Isso. O tempo todo para frente e de vez em quando é isso, a vida da gente é isso. A gente não pode perder aquilo que passou, mas eu tenho que olhar para frente. se eu fico olhando para o passado, eu entro num processo de depressão. Ah, eu sou, ah, ah, bate com o carro na parede. Por quê? Fica só olhando para o retrovisor. e se não olhar para o retrovisor, ficar só olhando para frente, fica com ansiedade, só quer ver o futuro, só fica olhando para frente, 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 não olhando para o retrovisor, não olhando para o retrovisor, fica com ansiedade, só fica olhando para o futuro. Só quem está falando aqui de passado, então, alguma coisa no passado, não sei quando, nem de que forma, mas, teve um gatilho, teve uma causa. tá? Então, o exercício da essência do ser é a gente se harmonizar conosco mesmo, sabe? É um trabalho de introspecção. É eu olhar para aquele órgão do meu corpo que está danificado, que está danificado, que está judiado, no popular, é imaginar aquele órgão como se você estivesse frente a frente com ele e pedir desculpa para ele. Desculpa pelos maus tratos que eu causei a você. Desculpa por não te tratar bem. Foi mal o que eu fiz. Eu usei demais você. Abusei do seu metabolismo. Sei que eu fiz errado. Estou arrependido. Vim aqui pedir desculpa para você. É um trabalho de mentalização. Você faz com o seu cliente, olho fechado, no silêncio, ali, música em fundo. Pede para o seu cliente pensar o órgão afetado e vai dentro do seu corpo viajando pelos órgãos e conversando com o órgão. Tem pessoas que fazem isso, tem clientes meus que fazem isso, tem um órgão que parece que o órgão está na frente dele e não deixa ele sair até que ele realmente se comprometa. Então, esse exercício é um exercício de comprometimento, de você estimular o seu cliente a se comprometer. Estou comprometido com você. A partir de hoje, a partir desse instante, vai ser diferente. Eu vou fazer verdadeiramente de tudo para cuidar melhor de você. E muitos pensam que verdadeiramente cuidar de você é ir no médico. Ah, fui no médico, fiz a consulta, me deu a receita, estou tomando remédio. Já está resolvido. Ledo, engano. Roberto, você é contra médico? Não sou contra médico. Sou a favor. Amanhã mesmo, eu tenho médico. Amanhã, 9h30 da manhã, eu tenho ecocardiograma para fazer e tenho teste ergonômico para fazer. Ergométrico, não é um teste ergonômico. Tenho teste ergonômico para fazer. Eu vou no médico, sou a favor do médico, mas eu não posso vender a minha vida a uma receita. Vai lá, toma isso, aí o cara vai lá, toma aquele remédio e não muda o seu comportamento. Ledo, engano, que vai melhorar. A grande melhora não acontece. A grande melhora, a transformação acontece quando a pessoa se compromete consigo mesma. Opa, dá tempo de eu refazer alguma coisa? Dá tempo. Dá tempo de refazer quanto? 100%? Não sei. Tem gente que nessa conversa com o seu organismo consegue melhoras de 100%. por quê? Se comprometeu, sou responsável, fiz errado, da agora pra frente vou fazer direito. O que é fazer direito? É se alimentar melhor? É pensar coisas melhores? É se nutrir emocionalmente de coisas mais edificantes? Não sei, cada um é cada um. faz sentido alguma coisa pra você, Marinês? Faz. Pouquinho ou montão? Bastante. Mexeu com você? Mexe, com certeza. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo. Tranquilo. Tudo. Tudo. Tudo bem. Bacana. Então, isso é a essência do ser. Eu dei um pra vocês aqui. Lembra da maratona? Vocês estão aqui porque vocês foram fisgados na minha degustação. É isso que eu faço, que eu quero que vocês façam com seus clientes. Dê degustação pros seus clientes, capitem clientes. Mostrar aquilo que você sabe fazer. O cliente vai se apaixonar e vai querer marcar com você. como vocês, creio que vocês gostaram do conteúdo da maratona e agora vocês estão aqui. Já somos próximos de 400 alunos. Embaixo, tudo bem. deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nós somos já quase 400 alunos. Ou já somos, não sei quantos alunos já chegaram da hora que a gente começou até agora. Então, é isso. E fazendo isso, eu faço essa conversa com o meu cliente fazendo o protocolo geral. quando é possível, quando não há contraindicação. Se há contraindicação, eu faço outras técnicas, porque eu sou, eu tenho várias técnicas no meu, no meu portfólio de atendimento, né? Mas eu coloco as mãos no pé do meu cliente e falo isso pra ele. Coloco ele pra relaxar, musiquinha, tal, pensa no seu órgão e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O cliente transforma, ele toma uma nova postura. Por quê? Eu não fui pentelho, não fui chato com ele e falei, ó, faça isso. Eu levei ele de frente com a sua verdade, simplesmente isso. Então, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. E se quiser, quem quiser anotar uma dica, uma dica, anota aí uma dica. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. O que eu sou hoje é fruto do meu ontem. Se eu quero algo melhor amanhã, eu tenho que melhorar o meu hoje. Nossa, vamos ver se a gente consegue terminar. Vou passar aqui rapidinho agora com a Zilpinésia Xavier. Eu não consegui colocar a mãozinha também. Eu quero falar. Ah, tá, Maura. Depois eu chamo você, tá? Zilpinésia. Boa noite, pode falar. Abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Olá. Oi, abre a sua... Estou ouvindo? Estou, agora abre o seu vídeo, que você ficou sem o vídeo. A minha prioridade é ajudar a minha mãe que tem dor no nervo ciático. Como que abre a cama? Zilpinéia. Oi. Só que agora o áudio ficou desligado. Oi. Agora sim. Oi? Oi, agora sim. Pode falar. Peguei atrasada, mas estou aqui. A minha prioridade é ajudar a minha mãe que tem muita dor no nervo ciático. Pode falar. Ah, tá. Nervo ciático. Uou. Nervo ciático, pontualmente no pé, a gente trabalha aqui na solinha, né? Nervo ciático. A gente sabe que o nervo ciático pega toda a perna, né? Então, a área da perna. Ela sente dormência, ela sente queimores na perna. Isso. Tá vendo? Então, a perna é aqui. Nervo ciático tá aqui. se ela não tiver contraindicação, faça o protocolo geral e observe os resultados. Depois, você repete novo o protocolo geral na próxima semana. Dá uma atenção a mais na perna, nesse ladinho aqui, e no nervo ciático. Certamente, ela vai melhorar bastante. e procura trabalhar as emoções dela. Eu ainda não tive oportunidade de fazer nela porque ela mora um pouquinho longe, aí eu não tive ainda tempo de ir lá. Ah, tá. Tudo bem. Quando você puder, vai lá e faz. Tá? E depressão? Como que eu trato depressão? Então, depressão é aquilo que eu comento com vocês. A gente tem várias dicas dentro do curso, mas eu quero ensinar vocês a pensar com o cliente. Que um cliente com depressão é diferente do outro cliente com depressão. Tem dez pessoas com depressão, são dez situações diferentes. Se vocês aprendem a pensar, você aprende a elaborar o protocolo. Esse é o propósito do curso. Ensinar vocês a pensarem. Ver os cinco elementos, em qual elemento o cliente está. Fazer a harmonização dos cinco elementos, que essa harmonização a gente tiver no MAD, no módulo avançado. Tá bom? Tá, ficou muito novo. Então, vamos lá. Eu vou procurar ser breve agora. Pessoal, eu vou ficar com vocês mais dez minutos. Agora, faltam dez minutos para as dez. Vou ficar com vocês mais dez minutos. Rápido no gatilho. fibromialgia. Então, os acidentes que você comentou que você teve, acredito que alguns traumas por conta de tudo isso e tantas outras coisas mais, acredito que tenham potencializado e ou dado causa à fibromialgia, né? Em algum momento, a coisa ficou demais e então, dentro do nosso curso, aí você, ao longo das aulas, com as diversas dicas que a gente vai dar, certamente você vai melhorar bastante. Tá bom? Não te ouço, Creuza, tá sem áudio. E agora? Agora te ouço. Creuza, não tá dando pra te ouve, tá? Eu vou passar a palavra pra outro colega. Quem não fez a pergunta? A Ângela? Oi, Ângela. Liga o seu microfone, Ângela, por favor. Não, eu já falei com o senhor, professor. Não, é outra Ângela. Obrigado, é outra Ângela que tá querendo falar. Ângela, tá desligado o seu microfone, Ângela, tem que ligar ele. Ativei, beleza? Oi, diga. Boa noite, boa noite. Eu cheguei atrasada nessa reunião porque tinha culto hoje. E eu realizei minha inscrição por quê? Porque no terceiro dia da aula eu já fiz massagem no meu pé e tive um resultado muito bom no meu intestino. e eu não preciso mais tomar medicamento. Yes, maravilha, parabéns. Bom, maravilha, maravilha. E no meu esposo há muitos anos e não faz dietas, essas coisas todas. Toma insulina e ele já tem neuropatia periférica, que é aquelas comorbidades que a diabetes deixa, já botou leite nos olhos. E com a neuropatia periférica, a pessoa tem muita dor nos pés. e eu fui fazer a massagem nele, assim, com muito cuidado, porque ele sente muita dor. E teve uma colega nossa que na terça de manhã ou no domingo, na aula do domingo, ela falou sobre a neuropatia. O senhor está aí? Tá. Ela falou sobre a neuropatia. Eu acho que a dúvida dela, inclusive, era essa mesma situação minha, que os pés desse cliente é muito dolorido, muito dolorido. Então, inclusive, eu queria, assim, ficar mais no, apesar que eu não sei, qual que vai ser o elemento dele. E é um estudo que eu vou aprender agora vendo os módulos. Qual que vai ser o elemento dele? Porque eu fiquei, tentei fixar mais no pâncreas, mas ele não aguenta nem que costa no pâncreas. O pâncreas é muito mais dolorido que o restante dos pés. Mas ele se sentiu bem, está contente, mesmo com essas dores, eu fui devagar, e ele se sentiu bem, está contente, eu estou muito contente. Tenho um filho com depressão e fibromialgia, as histórias são cumpridas, 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 a gente vai pulando, vai pulando. Então, eu tenho fé em Deus e esse curso vai auxiliar muito a minha família. E durante esses dias, já foi passando na minha mente todas as pessoas que eu conheço dentro do meu vínculo religioso, fora do meu vínculo religioso, tem sérias comorbidades, uma que iniciou esse ano passado com o Pimialgia. Então, já estou com elas na mente, assim, só que eu sou aposentada por invalidez, eu fui funcionária do INSS por 32 anos. E devido à fibromialgia, a fadiga crônica da Suprarenal, eu fui aposentada em março de 2016. Então, eu não posso trabalhar com vínculo remunerado, com remuneração. Aí, eu vou, realmente, eu vou fazer minha propaganda porque é visando auxiliar essas pessoas. Essa que é a minha intenção. Mas, estou muito contente, estou muito contente, indiquei para duas pessoas, que bom. Na verdade, quatro pessoas indiquei. Legal. Vamos procurar um pouquinho breve para a gente poder terminar? Não, eu só queria elogiar mesmo e depois a gente achar uma solução para a neuropatia periférica. Minha história é muito comprida, eu vou ter que estudar o mapa. Tá bom, vamos procurar ser breve, a gente precisa terminar, senão, meu Deus. Já terminei, já terminei, só queria elogiar. Obrigado, obrigado. coração. Só elogios, o próprio já está cansado. Então, faça aquilo que for possível. Ah, não consegue fazer, dar o estímulo, tal? Qualquer coisinha dói, faz aquilo que é possível, porque você já viu, você presenciou, que o pouquinho que você fez, já teve resultado. Continue, porque cada cliente é um cliente, não tem cliente igual o outro. Tá bom? Maravilha. Seguinte, eu tenho a Maura. Oi, Maura, queria falar tanto, diga, querida. Boa noite, eu sou de Cariacicos, Espírito Santo. Oi, boa noite, diga. Eu quero saber quando eu posso começar minhas aulas. Bora, então vamos lá. Calma, calma, calma. vamos explicar. Tem umas pessoas que não entenderam qual é a dinâmica do curso, tá? Qual é a dinâmica do curso? As aulas, todas elas estão gravadas e disponíveis na plataforma da Hotmart. Todas as aulas. Então, quem comprou o curso, comprou o curso, o tal, colocou o e-mail, pararará, lá no seu e-mail você recebeu um comunicado da Hotmart falando que você comprou o curso, tal, e através desse e-mail você tem um passo a passo lá pra você ter o acesso ao curso que você comprou. É isso que você precisa fazer. Fez esse passo a passo, se cadastrou na Hotmart, sua senha, seu login, aí você tem acesso às aulas gravadas. Todas as aulas estão gravadas e disponíveis dentro do curso. Este momento aqui, segura um pouquinho, este momento aqui ao vivo de hoje e das próximas terças-feiras que houverem, são momentos de bônus. A consultoria é bônus. A consultoria que a gente faz, a gente sabe que ela tem muito valor, ajuda muito vocês, mas ela é bônus. O curso são as aulas gravadas. Tudo bem. Obrigada. Tá? Então, dá uma olhadinha no seu e-mail. Se você não encontrou as informações lá, chama o João Paulo do nosso suporte que ele vai te orientar pra você ter acesso às aulas. Tudo bem. Muito obrigada. Obrigado. joia, joia, joia. Pessoal, mais uma pergunta. Quem não fez pergunta e quer fazer uma pergunta só, vamos lá pra gente encerrar. Quem não fez pergunta? Eu, professora. Sandra Rodrigues? Diga, Sandra. Sim. Professora, eu tô tratando uma pessoa que tem dor nesse ponto aqui, ó. Aí é o ciático, né? Finzinho do pé. ponto 42, é o ciático, não é? Sim. Isso. Tem dor muito crônica e eu queria saber como ajudar ela com mais partilho, né? Na hora de você fazer a massagem, você apertou aqui e doeu no pé dela. Sim, muita dor. Ela não pode pôr o pé no chão que diz que dói muito. Tudo bem. E ela tem dor no ciático? Então, eu, como eu trabalho com a terapêutica também, eu tô trabalhando também nesse caso, né? Massageando a perna. Mas no pé, diz ela que dói muito. Tá, vou fazer de novo a pergunta. Ela tem dor no ciático? Tem. Isso, então é o ponto no ciático. Então, trabalhando a perna, você faz massagem corporal, é isso? Sim. E no pé, a perna é aqui, ó. No pé, a perna é aqui, tá? Então, de novo, trabalhar a causa ou o efeito? Enquanto você tá trabalhando aqui e aqui, você tá trabalhando o efeito. Quer dizer que a dor pode voltar. Ah, mas eu quero trabalhar no efeito pra dar aquele efeito de analgesia, mas eu quero trabalhar a causa. Então, você vai ter que mergulhar no MAD, né? No módulo das dores emocionais, estudar os cinco elementos, entender qual elemento que é a sua cliente e ver qual é a descompensação energética que ela tem. Ou seja, de novo, todo mundo que tem dor no ciático é o mesmo tratamento? Não. Por isso que fica difícil, qual o protocolo pra quem tem dor no ciático? O protocolo é estudar o cliente. Faz a massagem nos pontos, nos pontos de analgesia, nos pontos pontuais, né? O ciático é aqui embaixo e também a área da perna é aqui, mas tem que conversar com o cliente. entender o que tá acontecendo com ele pra trazer harmonia. Cada cliente é um cliente. Tudo bem? Tudo bem, professor. Legal. Trabalhar dores do passado e desconstrução de dores, né? Isso, tá vendo? Que bacana. Pessoal, podemos terminar? Sim ou não? Podemos? Deixam terminar? Vai descansar, professor. Pessoal, não me deixou dormir, meu Deus do céu. Vai descansar. Terça-feira que vem, a consultoria oficialmente começa, tá? Terça-feira que vem, é, terça-feira que vem, dia 12. Então, pra quem comprou o MDF, a consultoria é na terça. Quem comprou, quem se inscreveu no MAD, a consultoria é na quarta. Quem adquiriu os dois, a gente vai se ver terça e quarta durante quatro semanas. E como vocês sabem, este conteúdo, ele é gratuito. É um bônus que vocês ganharam comprando o curso. É o mais, gente. beleza? Beleza? E esta aula de hoje, esta consultoria de hoje, nós vamos publicar no YouTube, como nós prometemos pra vocês. As outras das próximas semanas não serão publicadas no YouTube. Só esta. Beleza? Quem gostou da consultoria, dá um joinha pra mim, beleza? Eu acho que todo mundo aqui tem Instagram, todo mundo tem Instagram, então vão lá no Instagram, quem não tem Instagram precisa fazer Instagram, que Instagram é importante pra divulgar o trabalho de vocês. Então pega o celularzinho de vocês, vão lá no Instagram, publica no Stories, lá no Instagram, fala, estou fazendo um curso assim, assim, assado, parará, 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 o professor é meio doido, mas o curso é bom. Comenta lá, parará, e aí me marca, me marca lá, a marca lá, arroba, Roberto Rodrigues Terapeuta. Assim, eu vou receber a notificação de vocês, e aí eu vou compartilhar o Stories de vocês. E assim, o nome de vocês começa a esparramar. E aí as pessoas conhecendo vocês vão querer agendar também. Tá bom? Joia, então quem gostou, publica lá no Instagram, publica um, dois, dez mil Stories, lá, que é de graça mesmo, e o mundo vai ficar sabendo que a gente existe. Beijo grande, a gente se vê na terça e na quarta-feira que vem. Até mais, tchau. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.